Alô, minha gente e amiga, muito boa noite. No podcast de hoje, nós vamos relembrar momentos marcantes dessa trajetória que estamos com vocês há quase 27 programas. O meu querido Xande de Pilares, que estaremos hoje ao vivo com o Xande de Pilares na quadra da Cidade do Samba, no primeiro pagode da Cidade do Samba, que começa hoje, dia 10, e vai toda primeira segunda-feira do mês uma grande atração. Então hoje vamos assistir momentos memoráveis do Xande quando esteve aqui comigo. Foi o nosso terceiro programa, logo depois de Zeca Pagodin, Capitão Guimarães, e veio o Xande de Pilares. Vocês vão ver momentos fantásticos nesse grande podcast com o meu amigo Xande. Só se for agora, hein? Olá, minha gente e amiga. Mais um, o segundo, né? De uma série, não sei de quanto, mas é o segundo. Começamos na última segunda-feira, onde eu tive o privilégio de receber meu amigo Guimarães, grande capitão, deu um show aqui, falou de carnaval, das coisas boas, e foi um resultado fantástico. Quanta gente ligou para a gente para falar disso. E todos sabem da minha, não é a aversão, da minha falta de conhecimento, de tecnologia, de evolução. Sou um homem de televisão antiga ainda. Comecei com televisão preta e branca, e que lá em casa a vovó pegava uma folha de papel celofone azul e botava no TV preto e branco para dizer que a gente tinha TV colorida. Não era coisa de pobre, não, porque não existia televisão colorida na época. Então a gente vem de lá, que uma câmera pesava 80 quilos para botar lá na tupi, no palco, três caras para levantar a câmera, tirar do chão e botar em cima do palco. E hoje a gente está aqui, trabalhando com câmera, que tem um palmo, tentando mexer em telefone celular, tentando evoluir podcast hoje. Estou começando a aprender dessas coisas. Estou gostando, não vou dizer que seja ruim não, porque ainda falta um pouco de atenção. Mas a gente está aqui hoje agradecendo também ao meu amigo Beto Guimarães, principalmente ao Valmício Peixoto, que é meu parceiro, que abre esse espaço para a gente aqui, começando mais um podcast. Que coisa bonita, não é? Só se for agora. Isso é um bordão que eu lancei há alguns anos e que está aí como eu, 10, nota 10, que hoje é patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, decreto do meu amigo Eduardo Paes, nosso prefeito. E nesse segundo programa de hoje eu recebendo mais um amigo. Como é bom a gente conversar com um amigo. Não é que ele vai conversar com o inimigo, que o inimigo não se conversa. Mas pessoas que a gente não tem afinidade. Não é o problema de amizade, é afinidade. É falar mesmo a língua, entender, torcer por ele, desde que ele começou, deu seus primeiros passos. Ele diz, inclusive, que o meu primeiro programa que ele foi, foi o meu. Que ele não aguentava nem falar ainda, estava engajado. Hoje fala mais do que eu, hoje não é brincadeira. Com o dinheiro todo mundo fica alegre. Fica bonitinho, engraçadinho, alegre. Quero ver, tirar onda é duro, com o dinheiro é mole. Mas vou te apresentar logo o meu amigo Xande de Pelares, grande parceiro. Grande Jorge. É? É, eu me sinto um privilegiado, porque o primeiro foi o Capitão Guimarães, que é um cara que eu tenho um respeito enorme. Eu sei, eu sei. Não só ele, mas a toda rapaz. E o Capitão Guimarães fala muito de Pelares, que ele morou em Pelares. Ele morou em Pelares, viveu lá muito tempo. E eu acho que teria que ser assim, o décimo da fila. Mas já contou já que você está me dando essa oportunidade. Amigo, você, hoje você, sem medo de errar, é um dos principais nomes do samba hoje. Mas graças a talento, carisma, que você é um cara carismático. E onde você chega, você domina. Porque sabe cantar, tem um bom repertório, um bom compositor, um bom músico. São os ingredientes necessários para dar certo. E você vem de uma escola musical. Conheci o Xande. Já foi no Revelação, antes do Revelação? Acho que já foi na Revelação, já. Quando eu consegui pegar a intimidade contigo, eu já estava no Revelação. Que era um grande grupo musical. E eu falei outro dia, numa entrevista, me perguntaram sobre os artistas que tentaram a carreira solo. Do meio musical, tem Belo. Tiaguinho e você. Não é que não tenham outros, mas que deram certo, que hoje estão na carreira solo vitoriosos. Você, Tiaguinho e Belo. Teve Vaguinho, teve Salgadinho, todos tentaram. Mas até o próprio menino lá do Raça Negra, que é uma das referências musicais, tentou carreira solo musical. E agora voltou para o grupo. Meu pai Luiz Carlos. Luiz Carlos. Não é tão fácil assim, não. Tem que ter uma coisa... Ah, mas tem que ter estrela? Tem, mas tem que dar sorte também. De emplacar depois. Quando você está num grupo musical, o repertório tudo encaixa, acerta, tu ensai, mas você resolve cantar sozinho? Você tem que dar logo um pancadão, acertar logo, para ir embora, entendeu? Porque se demorar um pouquinho, as pessoas te ligam ao conjunto ainda. Você já se encontrou com a Revelação depois disso algumas vezes, né? Várias vezes. A vez que me marcou mais foi o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho, acho que foi o aniversário da esposa dele. E aí ele teve o desejo de juntar o Revelação com o Xande de Pilares. Aí me perguntaram se tinha algum problema, porque nem problema nenhum, cara. Até porque nós não brigamos, ninguém brigou com ninguém. Foi opção sua de sair do grupo? Foi opção minha. É. Só que eu não saí do grupo para ganhar dinheiro ou para se vestir melhor, eu simplesmente achei, sei lá, achei que aquele momento ali era o momento... Estava na hora certa. É. Falei, ah, compadre, eu vou seguir por aqui, porque o Revelação, quando eu saí do Revelação, o Revelação estava num auge, num auge do auge do auge, que foi 360 graus. É verdade. Era conjunto de ponta. Auge do auge do auge. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquisto hoje, é igual quando você nasce da barriga da sua mãe e você se torna um advogado. Aí você tem que agradecer a sua mãe pela sua existência. E a barriga que me gerou foi o grupo Revelação. Foi o Arthur, foi o Sérgio Rufino, foi o Beto Lima, foi o... Estão juntos até hoje, não é? O Rogerinho. A gente se fala todo dia. Não, o grupo continua trabalhando até hoje. Continue. Eu levei no programa meu há pouco tempo. Quem está no meu lugar hoje é o filho da minha irmã. Ah, é? Que nego fala, quem me imita. Não, ele não... O Mamute, ele não me imita. É que a minha família, graças a Deus, tem um DNA musical muito rico. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro na família musical? Minha avó. É? Doutor René Dic, hoje está com 93. Lá de Bom Jesus, Itabapuana, agora aproveitar, mandar um abraço. Norte do estado. É. Minha avó. Minha avó era calor de programa de rádio. É mesmo? É. Aí minha avó veio morar no Rio. Com 15 anos, 16 de idade, sei lá, eu não consigo precisar muito. e lá no Turano tinha o Esperança, onde eu fui criado, que é ali Esperança, Raia, Pedacinho do Céu, Tanque, Chacrinha, Matinha, 117, Rudo, aquelas paradas todas ali. E tinha o Clube do Esperança. Minha mãe, que era a sensação, né? Minha mãe, quando pegava no microfone, eu dizia o quadro. Minha mãe, quando cantava, e minha mãe até, tanto que ela participou do meu primeiro, o DVD solo. E aí, quando eu vi a minha mãe cantando, mas beleza, tudo bem, mas eu não cantei por causa da minha mãe, porque eu não queria nem ser cantor. Mas a minha mãe não deixava eu brincar. Eu não podia soltar pipa, rodar pião, jogar bola, nada disso. Ela dizia que virava marginal na época. Vai virar marginal e tal. Aí um dia, minha mãe, eu comecei a gostar de ouvir disco por causa do meu avô, seu custódio de Assis. que é pai do meu pai, do seu custódio de Assis, filho. Gostava de tocar uma sanfona e tal. E meu avô me mostrou um cara chamado Nath Kinkow. Nath Kinkow. Aí comecei a escutar muito Motal pra caramba. Blue Gardinian. James Brown. É mesmo. Aí comecei a escutar muito Commodore. Depois comecei o negócio de rock pesado. Por causa do colégio também. Sepultura. Aí se desci. Bidiz. Bidiz é fantástico, né? O primeiro disco que eu escutei na minha vida. Aí veio Roberto Carlos. Eu sou terrível, é bom parar. Ritmo de aventura. Não era nem o canto para a juventude, nem o aprobido fumar. Foi exatamente o ritmo de aventura, o primeiro disco do Roberto que eu ouvi. Começando também. Depois eu escutei o Martim da Vila. Aí do Martim eu fui embrenhando pra tudo quanto é lado. Aí veio Martim, veio Elisério. Martim foi a primeira influência musical pra você? A primeira foi Martim da Vila. Pra você é muita gente, né? O Samba foi Martim. Ontem eu estive com ele na Avenida, é tema o herredo da Vila Isabel pro próximo Carnaval, merecidamente, diga-se passagem. Eu como benemércio da Vila Isabel e é a escola que eu gosto, todo mundo sabe disso. Belíssima homenagem. merecida homenagem porque o Martim, além de ter a cara da Vila Isabel, você, o Xande de Pilares, você não tem uma escola. Embora eu sei que você é salgueirense, já ganhou sambas no Salgueiro, tudo mais, mas não tem aquela. O Martim é Vila Isabel, personalificada, né? É Martim é Vila Isabel. Tem um busto dele que nós inauguramos há alguns anos na entrada da escola e o Martim representa. Eu tenho certeza que Vila Isabel vai fazer um belíssimo Carnaval com o Martim. O samba é bonito. Bom, segundo informações, o último ensaio técnico que a Vila fez. Semana passada agora fizemos um ensaio debaixo de chuva, mas a escola entrou com um canto forte. Tem muito chão na Vila Isabel, né? É. Vai ser desfilar no Salgueiro, vai? Vou desfilar no Salgueiro. Esse ano você concorreu ao Samba Herredo? É, Jorge, eu concorri, mas sem... eu concorri sem estar muito afim de concorrer. Você já ganhou alguns sambas? Já. Salgueiro, dois ou três? Salgueiro eu ganhei o Gaia, 2014, ganhei Comida Mineira 2015, ganhei... Quase tri, né? Pulou um ano. Ganhei o Senhoras do Ventre, são três sambas. Três sambas. Já tinha bem outra escola? Já, mas sem assinar. Ganhei dois na Grande Rio. Não assinou nenhum deles? Não. ganhei um no Jacarezinho que me deixou frustrado que o Jacarezinho desceu. Isso que é duro, né? Se chama de pé frio, aquelas coisas todas. Mas, viu, o Senhor de Vengar sabe que a escola desceu. Isso é triste, né? É triste, é triste. Tanto quando eu ganhei o Gaia em 2014, eu ficava naquele bicho papão. Pô, caraca, será que o Salgueiro... Pô, pelo amor de Deus, eu não posso prejudicar a escola. Acabou que nós fizemos um desfile maravilhoso. Foi, foi verdade. Eu lembro que eu desfilei no carro de som, convidado até pela Regina Selle, que na época era presidente. Era presidente, é. Com o Serginho do Porto, Quinho e Leonardo Bessa. E o que me chamou a atenção ali foi o seguinte, o único estandarte de ouro que o Salgueiro tinha de São Berretto era o Saruê Baiana, ainda com o nosso saudoso Rico Medeiro. Rico Medeiro. E aí, eu sou o compositor que lá tem uma certa disputa que rola, que é normal, né? Qual que é a escola? Quem ganhou mais samba, quem ganhou menos. Eu só ganhei três, mas eu botei um estandarte de ouro lá. É, é isso aí. Então, como está tatuado aqui, e a minha história com o Salgueiro é muito interessante. Tem, tem o Salgueiro no braço. Salgueiro e Flamengo. Você, América e Vila, né? Se eu botar um escudo do América aqui, vou me prender na rua e tudo. E o que me chama a atenção nisso tudo foi o seu custódio de Assis Filho, que era o meu pai. Meu pai queria que eu fosse vascaíno de qualquer maneira. Por isso que o respeito que eu tenho pela torcida do Vasco. Por causa do meu pai e os dois ídolos que eu tenho são vascaíno. Renato Aragão e Roberto Carlos. Ainda tinha um Macalha que eu também gostava e também era vascaíno. O meu parceiro de música, os dois, Mauro Júnior e Alinho de Salgueiro, são vascaínos. O Mauro também é vascaíno, né? Mauro Júnior e Alinho. E picolé, que também é meu parceiro vascaíno. Andrezinho, filho do mestre André. É, Andrezinho é vascaíno. Acabamos de prestar uma homenagem linda para o pai dele. E aí o meu pai me levou no Maracanã. Geralmente, uma criança de oito anos vai no Maracanã ver o Papai Noel. Eu fui no Maracanã ver o Vasco e Flamengo final de 78. Foi aí que você mudou? É, porque o que acontece? Eu ficava na geral, ali, da cabine de rádio, do lado, bem na direção do gol. Nessa época tinha geral ainda, né? Tinha geral, é, o que mais eu sinto falta. E o jogo, jogo e tal, eu, uma criança de oito anos, tinha aquele ferrinho, né, porque embaixo não dava. É, é, é. Eu ficava em cima do ferrinho e meu pai do lado. Aí sai um gol no Maracanã, tu vai olhar para quem? Vai olhar para o teu pai. Tu tá vendo o estádio todo, que eu vou te falar um negócio, eu tomei um susto. Porque quando saiu aquele gol, parecia que tremia tudo. Balança. Tremia tudo. É, balança. Eu fui, olhei para o meu pai, meu pai estava meio emburrado, falei, pô, aí, um ano seguinte, o gol do Tito e o gol do Cláudio Adão, aí veio o Marco, né, que foi o Flamengo e Atlético, que o Atlético tinha um timaço. Eu era muito fã do Reinaldo, muito fã do Edinho, do João Leite, o Atlético tinha um timaço. E aí o Nunes faz aquele gol, aquele dribla o Silvestre, faz aquele gol sem... Só que no lugar que eu estava, não dava para ter noção como foi o gol. Só fui ver na televisão, mas eu estava lá. Aí a gente parava ali na Udóquiloba, ali em frente ao Municipal, no Colúmbio, foi quando eu falei, olha, que eu era mangueirense, por causa da minha mãe, todo mundo vai, todo mundo é fechado com a mãe. Falei, olha, o senhor não me leva mal não, mas beleza, eu sou salgueiro, entreguei a camisa dele, mas eu estou aqui. Quer dizer, de Vasco... Eu virei salgueiro para não ser vascaíno. Fez uma troca? Uma composição? Não, eu negociei com o meu pai, tanto que o meu pai, eu falei com ele de uma forma tão... bem passiva, bem leve, que ele nem... nem pestanejou. Não, tudo bem, beleza, legal. Você não teve essa condição? Eu não tive. Meu pai, quando eu não era, eu pensei, pode ser qualquer time, desde que seja médio. peraí, pai, não tem opção. Se não for a América, não tem mesada, não vai sair de fim de semana, vai ficar de castigo, não tem nada. E de fato, foi uma paixão desenfreada pela América, até hoje. Fui diretor, vice-presidente, ator social, chefiei várias delegações, me chamaram para ser presidente lá umas 20 vezes. Mas para ser presidente de um clube, você tem que ter três coisas, vocação, dedicação e tempo para trabalhar e dinheiro. Eu só tinha, na época, a vocação não tinha mais nada e continuo só com isso até agora. Então não dá para pegar um time, mas era um time que me deu muita alegria. E tinha o clube do América ali onde eu morava, né? Ah, a Vila Isabel. Você não chegou a fazer minhas casas de bamba na vila? Não, eu frequentei a casa de bamba. É, mas não estava no palco com o clube ainda nessa época. Não, ainda não estava, não estava não. Naquela época, na sexta-feira, eu fazia a casa de bamba lá. Meu Deus do céu, era uma loucura. Loucura. O barão de São Francisco com o Teodoro. Eu trabalhava na escenda de Vila Isabel. Engraçado que ele, minhas duas paixões, estava ali. A Vila Isabel e o América num único lugar. Eu já estava na vila, em 84, com Guimarães. E foi, o América deu alegria. Mas o último campeonato, em 60, tu não era nem nascer, eu nasci de 60, não era. Não, eu sou de 69. É, então, você daí para cá, a gente está nessa... Tivemos campeonatos, campeão dos campeões, em 82, tivemos o estado da Guanabara, primeiro campeão do estado da Guanabara, em 60, campeonato do Carioca. E de lá para cá, não aconteceu mais nada. Agora, eu nasci em 69. Em 69, teve algumas coisas interessantes que aconteceram. O homem foi à lua. Exatamente, em 69. Salgueiro foi campeão. E o Paulinho da Viola ganhou... Salgueiro ganhou em 69. Foi... O enredo... Joãozinho 30? Não, acho que foi Joãozinho 30. Foi Joãozinho 30. Foi a Elza Soares. É. Desfilou. Acho que foi Chica da Silva, é isso? Pode ter sido, Chica da Silva. Chica da Silva, não vamos depois... Zezé Mota fazia Chica da Silva. Zezé Mota, Zezé Mota e Balmô Chagas. Isso mesmo. Belíssimo. Salgueiro teve grandes enredos, né? Grandes enredos. Na época de Fernando Pamplona, até Arlindo fez coisa lá também, mas João também fez. Salgueiro é uma escola muito querida, né? Você escolheu bem. Vermelho e branco é a cor do América, ao menos você acertou na cor. Exatamente. E engraçado que lá no Turano é muito interessante. Na Chacrinha você tem Salgueiro, Mangueira, aí quando você sobe ali para Arraia e desce, você tem Mangueira, Salgueira e Estácio. Verdade, verdade. Entendeu? E lá em casa... Na época ainda era São Carlos, não era nem Estássio. Era o Nido e São Carlos. São Carlos. Depois veio para Estássio. Nido e São Carlos. E o Dominguim do Estássio era pandeirista do Bafo da Onça, que a minha mãe era mulata, que hoje a gente chama de passista. Sua mãe chegou a ser mulata? Minha mãe foi mulata do Bafo. Eu lembro de uma revista. Acho que era Fatos em Fotos. A minha mãe era... Fatos existiram na época de amiga. Capa da revista. Amiga, Fatos e Fosa, a revista da época. Filmaram o desfile. A criança aí. Falar em criança, eu ia perguntar, não tem um cavaco aí, não? É, não. Apareceu um. Não posso vir aqui. Foi o único instrumento que você tocou? Foi cavaco? Ou chegou a pegar violão também? Não, eu comecei pelo violão. É? Mais fácil, não é? É, eu comecei pelo violão. Dizem que o violão é mais fácil, não é? E você pode ver que eu sou canhoto. Ah, tu é canhoto, não é? Quando eu vou... Só com o meu tio, Mauro Roberto, irmão da minha mãe, quando eu pegava no violão dele, não, eu pegava aqui, não, 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 não. Porque antigamente ser canhoto era... Era meio pejorativo, né? É, é estranho. Não, não, se não tocar, quando não tocar certo, aí eu ficava com medo dele. Um dia, do nada, eu peguei o cavaquinho, eu peguei o violão e toquei. Toquei normal do lado do normal dele. Teve algum músico na família? Hã? Teve músico na família? Muita coisa. É? Meu tio Fihim, meu tio Silim, que era o meu tio Tassi. Você cava o que instrumento? Violão sempre, cavalo? A maioria, a maioria é violão. É? Só corda mesmo. Quem tocava cavaquinho era meu tio Fihim, meu tio Ed tocava bandolim. Tudo tio de primeiro grau, irmão de pai ou de mãe? Não, tio da minha mãe, mas aí eu vinha na aba do... Eu cheguei tudo na aba, mas vou te falar. Quando é que você começou a pensar que de repente você ia decolar na carreira? Decolar? Não, como revelação, foi um boom, revelação foi um dos maiores grupos da irmã. Mas você, quando você separou, qual é o determinado momento que você falou daqui pra frente agora, eu tô me sentindo inserido no... o que tá acontecendo de bom aí? Não, Jorge, na realidade eu nunca pensei. Não? Não. Eu lembro que eu frequentava a Dega do São Bola. Foi então o Deixa Acontecer Naturalmente? O Deixa Acontecer Naturalmente tem uma história muito interessante, porque eu não queria gravar essa música de jeito nenhum. Foi um dos maiores cedos seus. Exatamente. De quem? A sua e com quem? Não, essa, Deixa Acontecer, a do Carlos Caetano. Ah, a do Caetano, não precisa que fosse sua. Essa coisa de música, não é engraçado, você consegue fazer sucesso com a música, todo mundo diz que é sua. Eu sacaneio muito o Martim quando eu brinco com ele. Martim, você é um ladrão de mulheres. Por quê? Tu gravou, já tive mulheres de todas... Mulheres não são suas, essas mulheres são do Tuninho Gerais. Você tomou as mulheres do Tuninho todas, e o Tuninho ficou sem as mulheres. Mas é uma verdade, de tanto você cantar, você passa... A paternidade passa a ser sua também, né? Pensei que naturalmente você tivesse parceria nele. Não, essa música é a do Carlos Caetano. E o Bira Vahí, que me inventou como cantor? Grande Bira. Para quem não sabe, o Bira Vahí é pai do nosso querido Anderson do Molejo. Trabalhou comigo, muito show. Meu amigo Bira, um beijo e um grande abraço para você. Cara que eu tenho um carinho muito grande, e produtor. Produziu muita gente aí no início do samba. Então, o Bira Vahí é um cara que eu tenho... Eu acho que o pai que eu perdi, que a gente... Deus não tira nada da gente, ele substitui, né? Eu acho que o pai que eu perdi, eu posso colocar na figura do Bira, se o Anderson e o Bigode não ficarem com ciúmes, né? Bira, você está trabalhando ainda, tá? Ele vai produzir meu próximo trabalho agora. Que ótimo. Fico muito feliz. Teve um problema antes na vida, né? Perdeu uma perna, inclusive, né? Perdeu uma perna. Foi. E ele mesmo, ele mesmo fica se zoando. Ah, e o Anderson sacaneia muito ele, que ele não dá mais pernada em ninguém, aquela coisa. O filho sacaneando o pai. Papai, tu não dá mais pernada em ninguém. Você só está para cair. E é muito engraçado que lá no Salgueiro, está afinado aqui, meu pai? Nessa época aí do meu tio, Mauro Roberto, a minha avó morava ali no Esperança, embaixo da casa da minha avó tinha a casa da tia Zezé. E foi uma das primeiras moradoras a ter casa de tijolo com laje no morro. É? Era um charme, né? É. Porque a gente, todo mundo morava, era casa de estuque, era telha de zinco. E eu lembro muito bem, até hoje eu não consigo esquecer da lamparina, porque lá no morro não tinha luz nem água. A gente carregava água, aí tinha a lata de 20, que era a lata de tinta grande, tinha a lata de 5. As crianças carregavam água na latinha. Quando acabava de carregar água, a gente todo, aí as crianças se reuniam para bater lata. e tinha que chamar eu. Não, tinha que chamar, eles me chamavam de, na época o Carlinho, meu primo, me chamavam de gogó de ouro. Não era gogó de ouro nada. É que eu sempre fui um bom decorebo, eu decorava a música de todo mundo e tal. E eu aprendi a cantar um samba assim, ó. Vejam só, quando eu vendo o meu trabalho, conferindo o meu salário, que muito mal dá pra comer. Não sei se pareço milionário ou se eu tenho uma cara de otário, para dois pilantas querer me vender. Um de boné na cabeça, outro de preto, de cano na mão, o outro de branco, dizia um assalto. Passe essa grana sem vacilação. Vocês se deram mal, sou um operário, não tô com nada. Vocês vão levar uma grana suada, que eu muito custei a ganhar. Nesse mês descontado em NPS, vale atrasado, imposto de renda, paguei sindicato, faltei na segunda, perdi feriado. Olha a minha carteira, só tem meu papel para o meu desespero. Pra mim só me resta 40 cruzeiros, que eu pretendia pra casa levar. O pilanta chorou, com tanta tristeza na minha caixola, guardou o revólver, abriu a sacola, me deu um real e me mandou embora. A partir desse samba aí, cara, aí eu senti, eu falei assim, é, eu vou aí. Eu já tinha escutado Martim, já tinha escutado de Cro, Bizerra, Bebeto de São João, Chico da Silva. Chico da Silva. Chico da Silva, o nosso amazonense. E aí, Jorge, aí eu, não é, vou aí e tal. Depois veio aquela época dos anos 80, Pedrinho da Flor, Jovelina, aí veio Zeca, aí, aí, Fundo de Quintal, falei, ah, vou, é aqui que eu vou. Nesse programa, nesse programa que eu fiz, o samba de primeira retrô, que você chegou a ver algumas vezes, e eu trazendo essa gente toda, já se foi, que alegria de ver, novamente, Jovelina cantando, sabe? Mestre Marçal, sabe? Sorri pra mim, porque preciso encontrar a dor. Morou em Pilares também. É, super elegante, bem vestido, né? De croco, aquele jeitão dele. Aí, tava falando Chico da Silva, ele apareceu lá todo dia, aí vem o pessoal que já se foi, Ivando, IAGP, vem aquela galera toda que foi, tava ouvindo Nelson Forragore, outro dia, meu Deus do céu, com muito tempo, você já passou essa gente toda. E você tá com que idade, Xande? E você é um privilégio, tô com 52. Sim, um menino novo ainda, muita leia pra queimar ainda. Primeira vez que eu fui no samba de primeira, eu tinha, acho que 27, 28 anos. Ah, então tem poucos anos, 20 anos, só, pensei que tivesse mais. 27, 28, foi lá na Lagoa. É, eu fiz na Lagoa, lá no Chico's Bar, uma época. Aí, eu aqui, eu com medo, vai chegar em mim, que eu vou falar o quê? Você não gostava nem de conversar, Eu não, agora eu falo pra caramba, agora eu falo até demais. Aí, eu aqui, é muito espagode de mesa, eu lembro a minha resposta. É mesmo? E aí, velho? É muito espagode de mesa. É, e eu aqui, e Jorge, eu queria aproveitar aqui, que eu tô aqui contigo, queria te agradecer, que eu lembro que você fez um evento, acho que foi, você dava umas televisões. Televisões? É, até que eu encontrei o Enemar Santos lá. Troféu? É, o troféu, o Sama de Primeiro. É, o troféu foram 25 anos, mano. E eu tava iniciando, eu tava atravessando. Você ganhou alguns? Não, eu ganhei, eu tenho muitos pandeiros. Então, pandeiros, mas esse foi uma televisão. É, é porque foi comemoração do 25º ano, eu fiz um televisor antigo, como foi o troféu do ano. O Valmir, que tá aqui comigo, me ajudou na produção desse evento. Foi no quê? Vivo Rio? É o que tava Roberto Carlos nesse dia, não? Não, o que tava Roberto Carlos foi no Canecão, que eu não tava aqui, que o... Não, Roberto Carlos foi no Vivo Rio. Foi no Vivo Rio. É, é. Fiz muito Vivo Rio, o antigo Metropólita, que a gente cada ano muda de patrocinador, muda de nome. É, toda hora muda. E fizemos o Canecão muitos anos, escala muitos anos, anos com o Chico Recarei, lá na Dalberto Ferreira, 32 no Leblon. São Paulo de Primeiro, foram 25 anos de troféu. Mas foi uma festa bonita, tantos agentes famosos. Eu fui em vários. Roberto, você não tava, né? Foi... Não, porque o empresário na época, é, que eu posso dizer que é um imbecil, né, é um imbecil, né, que é um empresário que deixa de estar no Samba de Primeira, que o Roberto Carlos dá, e dá importância pra um show, em qualquer valor, pra mim é um imbecil. O empresário, amigo, ele tá ali pra defender o dinheiro dele, não tem essa sensibilidade do artista. Não, não, eu não vou falar o nome dele não, mas eu sei de quem eu tô falando. Então, pra mim, ele continua sendo um imbecil. que ele sabia muito bem que eu era muito fã do Roberto, que os caras do Revela eram. Então, o empresário, não vamos generalizar. Não edita não, por favor, tá? Deixa eu falar que ele é um imbecil. Não, aqui não tem essas coisas não, amigão. Então, ali... Primeiro, você não tá falando mentira, e segundo, que é autenticidade dessas coisas. ali foi falta de sensibilidade. Se você é empresário de um artista, você tem que saber de quem seu artista é fã. Se seu artista é fã do Martinho, e o Martinho te convida pra estar na festa dele, ó, vem cá, como é que a gente pode... Conciliar. Entendeu? Não, ele simplesmente ignorou. Mas por quê? Aí eu vou falar, não vou falar o nome dele, não, ele vai saber quando ele vai assistir. É porque quando todo mundo tá precisando, o Jorge Peligeiro é foda. Mas depois que todo mundo chega lá, aí o Jorge Peligeiro... Eu vivi essa experiência muito. Você sabe que no início... Não, desculpe. Você sabe que no início eu ficava chateado? Ficava. Porque sabe o que é? Eu era daqueles que não comprava pronto, eu fazia. os grandes programas queriam simplesmente comprar pronto. Você vai no meu programa, se você já tiver sucesso, se estiver começando, qual é a vantagem? Qual a audiência que vai me dar? E eu tinha essa oportunidade de levar todos. E por sinal, eu ainda ouço muito dizer hoje, comecei no seu programa, só me dá um pouco de vaidade. Todo mundo começou. Mas aí, aqueles que começaram lá e de repente chegaram lá em cima que eu pedi a produção, a Luísa Biá, que trabalha comigo há 50 anos, você conhece bem, Luísa, convida ele para vir ao programa. Ela ficava sem graça dizer que o cara não queria ver. Sempre dizia assim, não, ele está viajando, e quando ele puder, ele vem. E nunca vinha. E depois vim saber de alguns... Não, para ele já passou essa fase. Já passou. E eu disse, meu Deus do céu, é ingresso. Porque a vida tem duas mãos, amigo. Tem, sabe, não pode ser seletiva de mão única. Tem duas mãos, você tem o vai e vem. Não é que ele tem a obrigação de vir, mas para a questão, o Roberto, qual é a obrigação que o Roberto tem comigo? Nenhuma. Quando você viu a minha história do Roberto, Roberto foi sem enredo da beija-flor. E eu, talvez seja, no carnaval, a minha vida maior, pelos anos que eu tenho de carnaval, né? De avenida, de direção, de escola, enfim, de coordenação de filhos, de agora presidente da liga, enfim. E aí, quando o Roberto foi assistir o ensaio da beija-flor, naquele nosso staff ali na esquina do primeiro recuo de bateria, nós temos um staffzinho ali onde a gente para para beber uma água nos intervalos. E o Roberto quis ficar ali. E a gente conversou muito durante a noite. E antes dele ir embora, disse, Roberto, eu vou fazer um evento agora, comemorando meus 50 anos de carreira. 50 de idade, 50 anos de cadeira, 70 de idade, e você foi ao programa do meu pai, quando você começou a sua carreira, eu me lembro muito que o papai te deu um troféu, que ele tinha um velho capitão que era um busto do Assis, Chateaubriand, em bronze. Teria possibilidade você um dia na minha festa me prestigiar lá? Ele falou, olha, não é que eu não possa ir, primeiro eu tenho que ter autorização da Rede Globo e televisão, que eu sou contratado exclusivo, que o Sinal era o único contratado da Globo com exclusividade total para se apresentar uma vez por ano num programa que a Globo determinasse e fazer o especial do fim de ano dele, só isso, e não poder cantar, isso é reserva de mercado, tira o cara da companhia, só o show que ele podia fazer, mas televisão nada. Se eu posso tentar falar com a Globo, se eu posso tentar liga para mim, tem o telefone dele, todo ano eu mando flores no aniversário dele, brancas, por sinal, rosas, aí eu liguei para a Globo, os caras, não, seu pai sempre foi amigo nosso, você é um cara que do carnaval, a Globo faz carnaval com você, vocês são da liga, eu deixo, você ainda pode até botar no ar, porque eu gravava a minha festa, eu botava numa televisão, aí eu liguei para ele, todo feliz, Roberto, olha a Globo e deixou, não falei com ele, falei com a, nem foi com o Dó de Serena, que é o empresário, mas com alguém da equipe, olha, diz ao Roberto que a Globo autorizou ele lá, cara, aquela noite eu não dormia, esperando a resposta dele, porque, Zeca é meu irmão, você, são gente que eu vivo no meu dia a dia, mas Roberto é um mito, cara que disser que o Roberto não é diferenciado no meio artístico, não conhece disso, e quando ele disse que ia, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aquilo foi um tudo de bom, aí eu falei, e agora, como é que eu vou receber ele? Aí veio de São Paulo o Dó de Serena para saber com onde ele ia entrar, como é que ele ia passar, onde ele chega, como é que ele sai, e ele falou para mim, disse assim, só tem uma coisa, não pode ter nada no camarim que não seja branco, azul, outra cor nenhuma, não sei o que, os trofais do, me lembro que os trofais do Vivo Rei eram todos roxo, amarelo, vermelho, eu tive que chamar uma costureira, arrumou lençol, cobriu tudo e costurava por baixo de branco para forrar, falei, esse cara deve pedir 200 toalhas vermelhas, vermelhas ou brancas, quer não sei quantas flores, o uísque deve ser 108 anos, deve ser o buffet, deve ser o buffet, sabe o que ele pediu? Uma caixa de bombom garoto, que custa 5 reais a caixa, 10 no camelô, esse custa muito, o uísque Kutsak, que é um uísque de combate americano, que cowboy bebia puro, que é um uísque sem vergonha de ruim, não pediu nada demais, nada, 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 e aí foi aquela suspensa, ninguém sabia que ele ia, só a Lígia, minha assessora, nem a Luísa sabia que trabalha comigo, camarim fedado, toda a porta, não tinha nome na porta, ele chegou por trás e deu a volta e quando eu anuncio ele no palco, ele entrou, todo mundo, ia lá um sósia do Roberto Carlos, ninguém acreditava que ele tinha ido, só que ele tinha me pedido, olha, eu não quero ir embora depois da festa não, depois que eu saí do palco, eu queria ficar assistindo a sua festa para ver os amigos, aí o Dodd falou, de maneira nenhuma, mas eu reservei uma mesa para ele no cantinho, ele saiu do palco, a Globo só disse que ele só não pode cantar, ele pode participar, receber troféu, aí eu disse para ele, Roberto, infelizmente você não pode cantar, mas eu tenho 1.800 pessoas para cantar para você aqui agora, e aí começou, ah, meu irmão, aquele coral de 1.800, que é gente chorando, aquela toalha, doido para cantar junto, ele cantarolava, terminou, ele foi para a plateia, acabou a festa, ninguém prestava mais atenção em mim, todo mundo na mesa para tirar retrato com ele, todo mundo ligava para mim, era simples de uma... Principalmente Biá, eu sou muito amigo de Biá, Biá ligava para mim, eu ficava... Eu tenho ido sempre às gravações, assisti às gravações dele, já foi umas 6 ou 7 que ele me convidou. Ah, Roberto está aqui, bababá, aí daqui a pouco eu ligava outro, Roberto está aqui. Foi o seu ídolo também, foi? Na infância? Roberto foi o primeiro artista brasileiro que eu escutei. Eu ouço até hoje. Vou lá, sei o que eu vou ouvir, sei que a música é velha, eu sei que eu vou gostar, eu sei que eu vou gostar. Para tu ter uma ideia, eu transformava as músicas que o Roberto gravava em samba. Tem um componente seu chamado Getúlio Cortes. Sei que é, Getúlio Cortes. Eu sou um nego gato de Biá, isso mesmo. E tinha uma música do Getúlio Cortes que me chamava a atenção, é, 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 é. Tudo começou, quando certo dia, eu liguei para o Broto, que há tempos eu não via, e o que ela disse, me deixou zangado, deixei de tolice, já tenho namorado, fui a casa dela, e lhe falei então, para essa história, quero explicação. Quando olhei para o lado, eu perdi a fala, descobri um cara, que tinha minha cara, e até seu nome era igual ao meu, um era demais, eu sei, não era eu. E na confusão, meu Broto desmaiou, e sem solução, o caso ficou, meio acompanhado, meio descontente, e já ficando, quando alegremente, uma grande ideia, eu tive e então, disse para alguém, me traga o violão, e uma canção, eu comecei a mostrar, mas o cara disse, eu também sei cantar, isso me deixou, bem contrariado, mas ele cantou, tão desafinado, que em meu bem de tudo, foi desconfiando, e ele envergonhado, foi logo se mandando, perdão, ela pediu, um beijo, eu lhe dei, e minha canção, para ela terminei, e minha canção, para ela terminei, essa música do disco, do, do, do ritmo de aventura, que tem, como é grande meu amor por você, tem essa música aí, que é o Sósia, eu foi, e eu conheci o Getúlio Corte, aliás, eu conheço, ele foi, na revelação, tocava no Olimpo, abrindo o show do Aragão, ele foi lá no show, e eu fiquei todo bobo, o Getúlio Corte está aqui, cara, e tal, então, e aí todo mundo acha um absurdo, eu ser fã do Roberto, e ser sambista, eu falo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você ouve tudo? Gosta de toda a música? Eu escuto tudo, eu escuto tudo, eu escuto tudo, tem preferência, logicamente. Não, a gente tem que escutar tudo, para a gente poder... A primeira coisa que me empolgou, foi a Bossa Nova, a Bossa Nova eu sou fã até hoje, de gente fantástica, que infelizmente não chegou. A Bossa Nova pode ter revelado o João Gilberto, e o Tom Jobim, Vinícius, os grandes, mas tem tanta gente boa, como Peri Ribeiro, Lenin Andrade, Claudete Soares, gente que... Silvinha Teres, Claudinha Teres, que morreu recentemente, e todo mundo de Bossa Nova, que ficou aí até hoje. Mas é um movimento fantástico, que hoje ainda é o ritmo brasileiro mais cantado no mundo. Para as pessoas que não sabem, Bossa Nova lá fora é respeitado para a burba, né? E você começou a falar de uma coisa e não terminou. O quê? Simplesmente que eu falei da música, deixa acontecer naturalmente, você falou que tem uma história. Não, deixa acontecer naturalmente foi o seguinte, em 2000, no ano 2000, o Revelação entrou em estúdio lá no... na Companhia dos Técnicos, antigo estúdio da RCA. E aí o Bira... Só que a gente tocava num pagode ali na Piedade, onde o nosso amigo morou. Piedade. E é o Clube Nogueira. A gente tocava lá e tinha um grupo que abria o pagode. Na Rebele não era abrir, tinha um grupo que tocava antes da gente. e eles cantavam essa música lá. Na minha cabeça, eu falei, eu não vou cantar essa música. Já existia? Já, já. Aí o Bira Bahia colocou a música no repertório. Você não queria cantar ela não, é? No repertório de 14 músicas ele colocou ela, eu falei, eu não vou cantar essa música. Por quê? O que você tinha contra ela? Não é, eu achava que não é, que não tinha nada a ver comigo. E aí, tal, o Bira... Não, então, eu fiz a cabeça dos caras. Gente, essa música aí não tem nada a ver com a gente. Pô, obviamente, na cabeça deles eu tava na condição de cantor, né, que eu já tinha gravado o primeiro disco, que eu não gosto nem de ouvir aquele disco. E aí o Bira falou o seguinte, então tudo bem, você não quer gravar música não. Eu vou fazer o seguinte com vocês, esse repertório aqui, as 13 músicas vocês escolhem aqui, essa música aqui é minha. Vai ali dentro e canta a música pra mim. Só canta. Só pra eu ver como é que fica na tua voz. Aí o bobão vai, entra e eu canto. E eu lembro que eu cantei a música com a letra errada. Eu vi, deixa que o amor encontre... De propósito. Se você ouvir a gravação original e deixa acontecer, eu canto... Eu não canto encontre a gente. Eu canto encontre... Encontre a gente. Ir contra a gente. Aí o Sérgio Rufino falou assim, ó, tinha uma festa de aniversário lá em Inhauma, ele morava na Salvador Risa, eu morava no final da Piragibe, na favela que é atrás do cemitério de Inhauma, que é águia de ouro misturado com rato molhado, uma confusão danada. Eu fui criado ali, rua Santa Luzia, Vacaria, rua... Guarapari, onde eu fazia os pagodes. E aquela pista ali da linha amarela que vem pra Barra era o rio Faria Timbó, que jogaram o rio pra ficar entre uma pista e a outra. Naquela altura que caiu a passarela ali, no pé daquela passarela, a minha casa tá lá até hoje. Meu barraco lá que a minha avó comprou pra minha mãe na rua General Cânio da Silva, número 7. Aí, beleza, aí eu fui, cantei a música e tal. Ah, o Sérgio, umas crianças cantando aí. Aí o André Gasparetti, filho do nosso saudoso Haroldo Santos... Você sabe o que? Só cortando um instantinho. Eu tô com o samba de primeira retrô, tocando, daqui a pouco toca meu telefone. Era o André em prantos, mas chorava muito. Sabe quem tava cantando? Corta essa, bicho. Eu não quero mais você. É melhor ficar... O pai dele, Haroldo Santos. Pô, Haroldo era um tremendo de um samba. Ele trabalhou muito comigo no meu show também. E ele falou, eu vi meu pai cantando no seu programa. Minha mãe também não para de chorar. Você vê Haroldo Santos todo doidão com batida de limão. Eu regravei esse samba no 360 graus. O último trabalho meu com revelação. Batida de limão? É, e eu chamei o Gasparetti pra ir no ensaio. Pô, eu querendo, né, fazer uma surpresa pra ele, eu me arrependi de ter feito. Porque quando eu comecei a cantar, ele foi aos prantos. É, é. Eu achei que ele ia passar mal e tudo. Aí, voltando ao assunto, eu fui lá e... Aí, teve um cara que o Sérgio falou assim, ó, deixa eu dar um papo. Você não tem 30 anos, você vai fazer 50 anos cantando essa música. Aí, vem o André Gasparetti. O sucesso desse disco é Deixa Acontecer. Eu falei, não é. Tô cantando Deixa Acontecer até hoje. Queimou a língua direitinha ali, né? Queimou a língua bem ali. E outra coisa, você sabe que o Deixa Acontecer é referência às vezes. Aquele negócio, deixa acontecer naturalmente. É uma das músicas mais regravadas do repertório do Revelação. Deixa Acontecer. E o Caetano, e o Caetano sabe de falar, ó, não queria gravar essa música aí, não. Aí, o Alcione fala assim, eu também não queria gravar de Não Deixo o Samba Morrer. Aí, vem o Alexandre, eu também não queria gravar Depois do Prazer. Só via, só caiu, né? É, porque era o Alexandre que me chamou a atenção. Pô, como é que você vai olhar pra tua mulher e falar assim, tô fazendo amor com outra pessoa. É verdade. Queima o filme na hora. Eu confesso, pô. E aí, quantos discos já foram nessa brincadeira? Revelação? É. Seus? Seus já depois do Revelação solo? Quantos discos vieram? Você chegou a gravar longplay? Não, já pegou já pegou CD já, né? LP, tu não pegou não, né? Quem dera. Época boa, sabia? Época boa. E até perguntar pra você, Zeca é um cara, pelo grau de amizade que a gente tem, somos vizinhos, a sensibilidade dele musical é um negócio que chega a me irritar. Zeca conhece tudo. Vai de Lupicínio Rodrigues, sabe? Passando por... Benito, ele é fanático. Você também é. Tu também, eu sei que é. No meu programa você começou a cantar Benito, eu não queria parar mais. Mas Benito é um gênio, né? Benito é... Benito tem a história de Benito. Benito tem o programa do meu pai, ele usava aquele salto dele oito e meio, nove, pra poder ficar mais alto. Tem que irão pequenininho, né? Pra pular pouca sombra. Aí ele com aquele salto enorme, com aquele cabelo compridão ainda, com aqueles terninhos tudo, laminado, aquelas coisas que ele usava. Aí, nessa época, o Almoço com as Estrelas era dentro do Ayrton Pelinjeiro Show. Tinha o almoço, tinha o samba de primeira e tinha o Presença de Aziza. Minha mãe fazia um programa de modas e tinha modelos, modelos bonitas. E o Benito via uma garota, pô, que menina bonita, né? Ele só falando. Eu queria conhecer a Benito. Deixa pra lá, menina novinha. Não, mas eu queria conhecer. Apresenta que casou com ela, dois filhos com ela, ficou casado com ela há 25 anos, conheceu no meu programa. É isso mesmo. Ele é uma grande figura, né? Isso que é maneiro, né? Gosto muito dele. Mas, faltando ao Zeca, ele conhece coisas. Eu disse pra ele uma vez, ele perguntou, o que é que eu vou gravar? Escolhe uma música pro meu disco novo. Ele falou antigo. Eu falei, então já tenho. Você vai cantar Poxa, de Gilson de Souza. É um sambão, né? Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Grava no Morna, sai. Puta, que sambão. E ele relutou muito pra cantar. Mas fez um tremendo pé no disco dele. Canta Nelson Gonçalves, ele conhece tudo. Ele pega discos antigos. Meu padrinho é o Carlos Galhardo, que é um cara lá na coisa, né? Marino Pinto. Marino Pinto é o madrinho da minha irmã. A gente tem uma bagagem musical. Elisete Cardoso almoçava junto comigo na casa. Meus pais, pequenininhos, adivina, Elisete. Sabe? E aí nós falamos de Miltinho. Aí o Zeca falou, eu conheço tudo do Miltinho. Não conhece, não. Vou te dizer uma coisa. Miltinho gravou em 59 para 60 um disco chamado Um Novo Astro. Era um metólogo na cabeça do LP. Tem esse disco aí. Você sabe que esse disco de 14 faixas, 10 foram sucessos. Quem é um artista que consegue emplacar 10 faixas num disco? Nem Roberto consegue. Aí ele falou, não mentira. Então vamos lá. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de... Uma. Você botão de rosa amanhã na flor mulher. Duas. Ah. Rosa, morena. Onde vai morena, rosa? Três. Ah. Era a saudade de um passado. Era a certeza de ser minha. Devaneio. Quatro. Laranja Madura na beira das... E por aí vai. 10 sucessos Miltinho conseguiu emplacar num disco só. Um monostracismo, sem dinheiro, um tremendo... Uma voz diferenciada porque o estilo do Miltinho... E a divisão que ele tinha? O que é aquilo? E eu fiquei tão feliz quando aquele disco que o Zeca gravou, acho que foi Gafieira. Não, foi Gafieira ou foi o MTV1? Que ele fala, senhor Zeca Pagodinho. E aí você vê o Zeca que para mim de divisão é um dos melhores que eu já vi. É verdade. É mesmo. Junto com o Miltinho. Miltinho brincava, né? E o Zeca já estava bonitinho, né? Miltinho dividia ninguém com o Miltinho para a Miltinho. E eu também lembro de uma cantora que a minha avó sempre foi muito fã. Era a Demilde Fonseca. Pô, conhecemos muito. Porque ela cantava Chorinho, né? Ninguém cantava Chorinho. Era a rainha do Chorinho. A Demilde foi considerada a rainha do Chorinho. Eu canto, canto, 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 não é nada com a coisa que eu faço. Eu canto, 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 mas é com baralha. Eu não tenho que ter tudo com o passo. Se não tiveram o Lítio, tu tinha que ver minha mãe, minha mãe e minha avó. Eu, molequinho, elas disputando. É mesmo? E aí elas iam acelerar. Pode acelerar. E elas iam e faziam divisão. Enquanto eles faziam divisão, você não repete. Onde você aprendeu essas coisas? Folha de Reis. Folha de Reis, é? É. Cara, como é que você consegue fazer repete? Eu tinha medo do palhaço. Você tinha medo do palhaço? É, mas só que o palhaço, quando ele versava, era falado. E quando ele versava, aí eu achava aquilo maneiro e saía do esconderijo e ia ficava olhando o palhaço. Eu lembro que tinha uns versos que ele falava assim, lá em cima daquele morro. Passa boi, passa boiada. Só não passa a moreninha do cabelo cacheado. É verdade. Joguei o limão para o alto, atravessou a Sete Bahia, caiu na cabeça do padre, é isso mesmo que eu queria. Lá em cima daquele morro, vem descendo o caminhão, perereca na buzina e sapo na direção. Aí eu decorava os versos do palhaço. Aí eu chego no cacique de Ramos em 84 e vejo Baiano, Deni, Camunguelo. E era muito engraçado com o Camunguelo. Camunguelo tinha um ritual que eu só fui descobrir isso depois. Camunguelo tocava a flauta. Eu sabia que era flautista. E versava. Mas nunca cantava? O Camunguelo foi ser cheiro. Um grande serestreiro. É. Ele tinha um samba, assim que eu gostava, um samba que ele cantava. Deixa eu ver. Eu lembro do jeito que ele cantava. No campo do cajueiro em Madureira Tempelada Todo domingo de manhã Ele cantava isso. E aí, quando ele ia versar o que passava dele, o Claudio fazia uma posição aqui pra cá Desacoplava a flauta e brum. Por que esse cara tava... Na minha cabeça, ele tava afinando a flauta. Ele botava a cachaça dentro da flauta. E quando... Tocava a flauta. Depois dele vir aqui. Porque no final, ele sempre ficava muito... Ele ficava horroroso. Aí eu descobri que ele bebia a cachaça dentro da flauta Eu tinha um colega lá no cacique Que... Colega, porque eu nunca fui filho de ninguém, cara. Lá no cacique, quando o Anderson chegava, era o filho do Bira. Quando o Dudu chegava, era o filho da Anitta, do Nobre. Ou quando o pessoal lá da família do Dudu. Eu não era família de ninguém. Eu era primo do Guará, mas ele não era filho do Guará. É, é. Eu só era primo. Quando o Arlindo chegava, era filho do Arlindão. Era filho do Arlindão. Aí eu... Que era policial bravo. Aí eu falei... O cara, o que que esse cara tá fazendo que tô... O Cláudio Camuguelo bebia a cachaça na flauta. E foi um grande amigo que eu tive. Foi o cara que me... Quando me viu versar... Quer dizer, começou assim, com medo do palhaço? É, eu comecei com medo do palhaço. Aí depois, quando eu fui no cacique... Sabe... Vou te contar a história do cacique, você não sabe. Minha mãe era do Balfe da Rança. E aí tinha o cacique do... O cacique do Balfe e o cacique do... 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 De Ramos. É. Eles brigavam. É. A porrada estancava e tal. Aí minha mãe chegou toda machucada em casa. Ela nega, mas eu falo que a miguelia... Ela nega, mas eu falo a verdade. Mano, eu botei na minha cabeça... Eu vou pegar... Na minha cabeça, o cacique... Tinha um cacique no Balfe e um cacique em Ramos. Eu vou pegar esse cacique aí. Bateu na minha mãe. Aí fui para Ramos. Só quando eu cheguei em Ramos, o cacique de Ramos era um bloco. E ali eu vi os caras da vila. Mira já estava lá? Estava. Mira presidente? Já, né? Não, estava todo mundo lá. Já estava, né? Eu fui em 84. Eu fui em 84. Em 84, a coisa já estava andando bem. Ali saiu muita gente boa, né? Meu Deus do céu. Aí, Jair, nunca mais... Um dia desse eu cheguei lá e tem uma foto minha lá dentro do cacique. Eu fui lá e recebi uma homenagem há pouco tempo. É. Era um quarto grande, né? O maior presente que eu ganhei na minha vida. E... Primeiro que eu apresentei a live do Futebol Tental. Embaixo da Tamarineira. Embaixo da Tamarineira. E aí veio o Birani. Antes, infelizmente, a gente perdeu ele. Perdeu ele recentemente. Você está sabendo. Grande parceiro. É. O Birani me ensinou a beber uísque. É. Você não bebia destilado não, né? Não, não bebia nada. Nem bebia. Hoje está no vinho só, né? Aí veio o seu Zeca Pagodinho e seu Dudu Nobre. O Zeca não bebia vinho de jeito nenhum. Eu que bebei para beber vinho uma vez. Aí ele falou, vai beber um vinho comigo. Vim com vinho safado. Vou dizer a maca aqui para não depreciar o vinho. Mas agora não. Ele agora já melhorou. Mandou para mim até um peramanca lá para a minha casa há pouco tempo atrás. Eu fui fazer uma turnê em Portugal. Revelação. Chegou no aeroporto de Lisboa e falei, vou ligar para o Zeca. E eu já namorava a Raquel Tavares, a fadista. Zeca, me dá uma moral aqui. Me indica um vinho bom aqui. Quer um vinho bom? Compre o Barca Velha. Aí o bobão é o marinheiro de primeira viagem, vai me dar duas garrafas. Duas? Aquela marraca que a gente tem. O cachê foi embora. Quando eu entreguei na mão da mulher, eu fui e dei o cartão. Jorge, quando cuspiu. Se for, dependendo do ano, cada cachê não cobria. Não, a cada garrafa era 2.500 dólares. porque tem mais caro do que isso, bem mais. Ainda bem que eu não peguei isso aí. Tem Barca Velha de 15, 20 mil a garrafa. Aí eu fiquei com tanta raiva. Aí eu tentei estornar, mas quando eu olhei para trás, a fila estava grande. Eu falei, vamos passar essa vergonha. Agora, assimila. Peguei o vinho, mas vinho puto. Pô, como é que você faz um bagulho desse comigo? Ué, você não falou para eu te indicar? Eu te indiquei. Por que você não perguntou o preço? Até para beber é difícil, né? Agora vou te falar. A gente pensa duas vezes a gente abre a garrafa. É o vinho. É, pô. É tudo de bom. Os que dizem que bom, bonito e barato, só no samba da ilha. Porque bom, bonito, custa caro. Não é barato, pô. Muito bom. Quer dizer que ali começou o repete. Eu gosto muito de ver você versar. Como é que você consegue musicalmente é um atrás da outra e não para. É um negócio impressionante. Eu também não consigo, não. Quantas vezes o meu progresso é o samba de primeira do Jorge Velho. Já ia, quando já saía, prontinho, né? Tipo assim, ó. Deixa eu olhar aqui. Escolhe aqui. Vamos lá. Dá para o só se for agora tirar alguma coisa ou não? Só se for agora. Eu era mangueirense de hoje em dia sou salgueiro meu parceiro o meu ídolo que é o Jorge Peligeiro se quiser ver eu versar pode crer chegou a hora estou do lado do amigo que é dono da frase só se for agora. É impressionante que você tiver facilidade. Quem é o grande versador aí? Vamos lá. Zeca. 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 Arlindo. Arlindo. Arlindo é muito bom nisso. Arlindo eu me lembro várias vezes. Mas o Zeca para mim é fora da curva. Zeca, nosso falecido Denis de Lima. Denis. Jovelina. Jovelina é muito. Jovelina é muito. Jovelina. Mas também é porque tinha um Jorge. De Croc. De Croc foi bom também. De Croc. Marquinho China. Marquinho China. Marquinho China. Dudu Nobre quando quer. E lá no Cacique tinha um tal de baiano que vou te falar um negócio. Você é um dom, né? É um dom. Porque tem que ter uma capacidade de raciocínio muito grande para colocar na hora certa. Agora, hoje, atualmente, o que me chama muito a atenção é no Gabrielzinho de Irajá. Gosto dele. Encontrei ele outro dia. É, porque o que acontece? Qual a diferença do Gabrielzinho para mim? Você vê, eu olhei para cá para versar. O Gabrielzinho, ele pensa. É, ele reflete, né? Né? Ele pensa. Então, ele... Tem muita coisa que a gente vê que ele vê muito mais que a gente. Se você concorda que quando você perde um sentido, você ganha outro em dobro. Você perde a visão, você ganha um olfato e um paladar triplicado. E perder a audição, sua visão é aguçadíssima. E você vê para os grandes cantores, hoje eu fico vendo. Steve Wonder, um cara que eu sou fã dele de carteirinha, né? Você vê José Feliciano, você vê Andréa Botticelli, Ray Charles que foi lá atrás, os grandes cegos que estão aí cantando. Porra, a sensibilidade desses caras é um negócio fantástico. Nós tínhamos aqui um Jean Carlos, você lembra dele? Era um brasileiro porque não teve tanto sucesso, mas era cego. O Gabrielzinho é muito bom. ele é muito bom, ele brinca muito com a cegueira dele também, essas coisas todas. Ele mesmo zoa ele. É, isso mesmo, ele brinca comigo. Eu acho o Gabrielzinho, primeiro que eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito do Gabriel. Contrei com ele no enterro do Monarco. Ele estava lá na Portela no dia, veio conversar, me viu, estavam falando o meu nome, ele veio me abraçar. Foi um dia muito triste. Monarco, um grande parceiro. É, Monarco para mim. americano como eu, nossa torcida diminui mais porque cada um de nós que vai vai acabando, né? O América não tem nem torcida, só tem testemunha agora. Sou eu mais uma meia dúzia. Coração do americano não bate, apanha. Quer dizer, a gente já está vivendo um momento difícil, né? Mas foi um dia triste. E agora perdemos, essa semana, minha amiga Maria Helena da Imperatriz. Com nada, né? Mandei uma grande coroa para ela, para o cemitério. Estive com ela, e o Chiquinho, na semana passada, na Avenida, ela já estava doente já. Ela tinha que estar de cadeira de roda, ela estava andando. Já estava muito doente agora. Grande porta-bandeira. Grande. Uma perda para a Imperatriz. Infelizmente, as pessoas se vão, né, amigo? Pois é. Mas você continua, ainda tem mais uns 40 anos de boa música ainda. 50? Estou me cuidando. 90 é uma boa idade, né? Tu não vai querer também ficar com o negócio de 115, 120 anos. Aí também não, né? Pô, aí também não é possível, né? Jorge, enquanto eu estiver... Isso me vai lembrar a história do Roberto Marinho, da Globo. Roberto era um cara que tinha por idade que ele ia viver 200 anos, né? Andava... Eu não falava, ele sussurrava, né? Aquela coisa toda. E um dia ele está passando por um corredor da Globo. Tem um funcionário com quase 50 anos de carreira. Chegou para ele. Doutor Roberto, se você não repara não, eu sou pobre. Sou seu funcionário há mais de 40 anos. Eu trouxe um presentinho para o senhor de aniversário. Desculpe não ter um valor grande, mas é uma lembrança de coração. Roberto falou, claro, meu filho. Deixa eu ver. Ele abriu a caixinha. Quando ele olhou, disse, não, não faça isso. Por favor, não faça isso. O cara deu para ele um jabuti, bebê ainda. Não faça isso que ele vai morrer um dia. Eu vou sentir uma falta dele. Aquilo vive 200 anos. Ele já estava com o seio olhando para o jabuti, achando que jabuti ia morrer e que ele ia sentir falta dele depois. Os caras que estão com essa idade toda acham que não vão morrer nunca, né? Mas chega a 80 anos cantando e bem e com boa música. Quantos cantores já temos de 80 anos? Uma porção deles ainda. Eu fiquei impressionado com quando eu conheci o Calbi. Eu convivi muito com ele. Muito, muito. Então, quando eu conheci o Calbi, o Calbi já estava com seus quase 80, né? Chegou a ver algum show do Calbi? Vi. Eu vi vários, muitos. Vi vários shows do Calbi. Cara, versá. Cantava tudo, né? Todo cruner canta muito. Vamos lá, os grandes cruner. Conheci no 706, uma boate que você não conheceu, Ipanema, muito famosa, cruner, de Javan. É, cruner, de Javan. Piano, mas marmelito. Olha só o que tinha no 706. Chegava para a da canja. Ele e Regina, Wilson Simonal, Jair Rodrigues, essas coisas assim. É, dando canjo. E aí, depois vem Emílio Santiago. Aí. Cruner também. O cara que foi cruner? Alcione, cruner também. Alcione cantava no Catacombe, no Posto 6, na Galeria do Amor, que é a Galeria Alaska, naquela época. Tocava pistão e cantava. Esses caras que vieram de cruner, cantaram o músico. Uma vez perguntando ao Calbi, Calbi, quem é o melhor cantor do Brasil? Depois de Calbi Peixoto, Emílio Santiago. Ele tirava a morda mesmo, né? Que vozeirão, né? Estava falando de Calbi Peixoto, Emílio Santiago, duas grandes vozes, né? Nós temos bem das vozes. No samba, voz do samba, fala para mim duas, três vozes de samba. Vê se você concorda comigo. Péricles. Péricrão. Esse menino aí, o Ferruge. Boa voz. Eu acho ele muito bom. Xande de Pelágio, uma grande voz de samba. Não, mas aí você vai me arrebentar. Não, não vou. Estou falando das vozes que eu gosto do samba. Mas é porque eu, cara, eu fui um cara que, eu acho que até hoje, eu ainda aprendi a cantar. Você sabe que, esse é o clássico, Jorge Aragão. Vamos lá. Aragão é meu compadre, é meu xará, foi meu inquilino durante seis anos. Onde eu moro, ele ficou lá, foi lá, brigou com a Fátima na época. Ah, ele era teu inquilino lá, né? Foi. Ele brigou com a Fátima, e disse assim, é aquele jeitinho dele, xará, dá para a gente, você tem um apartamento aí para eu ficar aqui uns 15 dias? Falei, vamos lá, meu irmão, tem um apartamento meu aqui, pequenininho, além do meu, que eu tinha comprado. Você pode, ele foi lá, pô, gostei daqui. Pode ficar o tempo que você quiser, ficou seis anos. Seis anos. Aragão não queria ser cantor, só compositor, nem eu. Não, Aragão, a história do Aragão é muito bonita. Quando a Bruna nasceu, minha filha, que faz 42 agora em agosto, ela nasceu em 79. Em 79, eu pegava a Bruna, saída do berço quase, ficava, ô coisinha, tão bonitinha do pai, ô coisinha. Eu comecei a curtir Aragão com coisinha do pai. Minha filha foi embalada por essa música. E ele veio, de repente, eu acho que o cara que compõe tem uma grande vantagem como cantor. É a sensibilidade, você compõe para você. A identidade dele. Você é até egoísta, você compõe para você, você não compõe para público. Você vê os grandes cantores, são todos compositorais. Roberto Carlos, por exemplo, só ele consegue cantar com a forma que ele tem de cantar as músicas dele. Outros gravam Roberto, mas não é a mesma coisa. O Aragão é a mesma coisa, coisas que ele fez. Para a Elza, um dos sucessos da Elza, vagabundo, o malandro, o remando, querendo falar com você. Pô, isso é um hino do Aragão. O Aragão fez coisas maravilhosas, e faz até hoje. Mas ele relutou muito, você cantou. ele queria só ser compositor. Foi o seu caso no início também. Eu só queria ser... Então eu não queria compor, eu só queria compor, eu não queria cantar. Mas você compõe para você, é diferente. E hoje a maioria dos cantores são compositores. Eu lembro do Leomar do Pique Novo, que foi um grupo também que você... Aliás, você... Sou meus afilhados, me beijam a mão. Aliás, você... Quando chega, me beija a mão, você me vê um padrinho. Jorge, você lançou todo mundo. Sem dúvida, os conjuntos todos. E o que é interessante na sua história? É que você lançou, ninguém era sucesso. Estou te começando. Estava todo mundo começando. E um desses artistas é o Revelação. Revelação, Pique Novo, Swing Simpatia. Swing Simpatia, imagina a samba. É, o Paulinho que morreu do Razão Brasileira recentemente, Swing Simpatia, Sorriso Maroto, todos começaram a conhecer. Todo mundo lá. e muitos outros conjuntos. Então, eu acho que é o seguinte, aí eu vou lá na teoria do meu avô. Meu avô falou uma coisa para mim que nunca mais eu esqueci na vida. Ele é a escada. Sabe o que? O cara que inventou a escada, ele trabalha sempre no primeiro degrau. Meu avô falando comigo. Eu não entendi. Pô, Bolu faz de nada. Você pode construir 200, 300 degraus. Só vou subir um só? Mas o primeiro degrau você sempre tem que saber que ele está lá. Se você precisar, toda vez que você quiser se reinventar, volta lá. Saber onde cada vez? Não, não. Ele falou que você... A importância que tem o primeiro degrau da escada. Porque tem muita gente que acha que quando está aqui dane-se o resto. Não, irmão. O mundo gira para um lado só. O mundo gira para os dois, pô. E eu ficava tentando entender aquela história do primeiro degrau e depois eu falei assim, pô, meu avô estava certo. Porque quando eu saí do Revelação, eu saio do pagode da Gessy e entro para o Revelação. Então, quando eu saí do Revelação, tipo, eu não tinha... eu não tinha mais nada. Eu tinha que construir a minha história. Porque aquela história lá, o grupo não acabou. Pertence aos caras. É verdade. E todo mundo... Não, você tem que regravar seus sucessos. Não, não tem que regravar nada. Para regravar meus sucessos, então eu volto para o grupo. E vamos seguir em frente. Aí eu volto para o pagode... Porque eu precisava homenagear... Cara, eu não posso morrer sem homenagear essa mulher. Aí eu volto no pagode da Gessy para prestar uma homenagem para ela. Viraliza. Aí entra a pandemia. Aí todo mundo consumindo o pagode da Gessy aberta. Aí eu levei Marquinhos Satã, Ronaldinho, Nego Martim, que também foi um cara que me influenciou nessa coisa de versar. Aí agora eu estou lançando a segunda edição do pagode da Gessy, porque... Como viralizou e eu só fiz uma coisa simples lá. Falei, pô, vou fazer uma coisa mais organizadinha para ser lá. Então aí eu volto no pagode da Gessy. O pagode da Gessy é o primeiro degrau. Eu estou sentado aqui, estou trocando essa ideia contigo, que você sabe a consideração e respeito que eu tenho por você, porque eu sou um cara consciente que o primeiro degrau foi o programa do Jorge Peligeiro. É, não foi. Isso apenas foi... Aconteceu naturalmente. Não, não, cara. Mas foi você que... Foi você que levou a gente lá. Eu estava no lugar certo na hora certa. Não, mas você levou a gente lá. E levei com muita honra. Você sabe que eu... É como se foi filho quando você cria, depois que ele cresce, você vê ele fazer coisas bonitas, você se fica um pouco vaidoso, né? Eu me vaideço muito de ver seu sucesso. Não é porque eu tenha te ajudado em nada. Eu não te ajudei com ela nenhuma. Eu estava ali no momento oportuno para apresentar alguém que fatalmente seria sucesso. Mas isso me deixa muito envaidecido quando eu vejo achando de estar explodindo aqui, fazendo sucesso, viajando muito, fazendo shows, gravando campeão no Salgueiro, é não sei o que mais. Isso, para mim, é uma coisa que me vaidece. Eu fico até meio inflado, sabe como é que é? Dizer não é que eu tenha feito nada, mas, de certa forma, eu estava... Eu era testemunho ocular da história. Isso eu falei aqui outro dia. Como é bom a gente ser testemunho ocular da história? Porque, fábula, você pode contar quantas quiser, o final você cria, você conta a sua história. Agora, quando você vivencia, quando você estava lá, quando tudo aconteceu, isso é fantástico, entendeu? Você vê... Isso aí eu vi começar. Eu vi florescer. Eu ajudei a adubar, Você falou de Djavan agora. Djavan. Você falou de Alcimone. Eu vi Djavan Cru, né? Uma história que eu nunca esqueço. Já que a gente está contando na história, eu morei em Niterói muitos anos. Tinha um bar na praia de Caraí chamado Petit Paris, Petit Clube, uma coisa assim. E ali os artistas se reuniam da casa. Niterói tem um celeiro bom de artistas, Biafra, Dalton, MPB4, tem muito mais gente ali em Niterói. Eu morei em São Gonçalves. Cine Porace, tudo em Niterói. E quem era muito meu amigo ali, naquela época, que estava sempre por lá, era Agostinho dos Santos, uma das vozes mais lindas do Brasil. Agostinho dos Santos. Balada triste que me faz lembrar de alguém, alguém que existe e que outrora foi, meu bem. Agostinho era um vozeirão. E a gente estava sentado lá, Agostinho estava lá. Sim, o papai já era, tinha o programa, o almoço, coisas estranhas, ele não estava começando, não era nada. Nem continuava no centro. Mas naquela época, ninguém sabia quem era. Aí, ele falou, Jorge, você não quer levar um cara que está começando aí para cantar no programa do seu pai, não? Cara talentoso, não sei o quê. Ele falou, olha, eu posso conversar com ele. Vem cá, vamos sentar ali para você ouvir alguma coisa. Sentamos, atravessamos a rua, sentamos na calçada da praia, de cara aí, à noite. Ele abriu um violão surrado, tirou uma capinha, uma capa surrada de um violão. Aquela capa de napa. É, aquelas antigo ano. Chegou e começou assim. Milton Nascimento, primeira versão que eu ouvi na minha vida, numa das músicas, se eu tiver que se colar, dez músicas melhores no mundo, do Brasil, vai estar lá, Travessia é uma delas. E ele cantou Travessia para mim, em primeira mão. Eu, como mal entendedor, ouço aquilo, na primeira audição, só acha bonito, mas não vê a importância que essa música veio para o país, né? E aí, o papai foi lá e Milton Nascimento cantou Travessia. Aí, Milton Nascimento veio com Travessia, Morro Velho, Três Pontas. E, pô, naquela época, para mim, o Milton era melhor do que hoje. O estilo daquela época, para mim, era melhor do que hoje. Embora, coração de estudante, coisas que vieram depois de Milton Nascimento, é um gênio, né? Mas, se eu vi Travessia, naquela época, dedilhando um violão numa praia de noite, sem ninguém conhecer, é história, né? É história para a gente contar. E foi assim que eu conheci Milton Nascimento. E muitos outros que surgiram depois. João Só. Você lembra de João Só? João Só. Menina que mora na ladeira, passa, 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 e traz a morena sempre. João Só, cantor de uma música só. É, é, é. Essa música foi sucesso um ano seguido nas paradas em primeiro lugar. E ainda bem, já foi regravo, ela também fez muito sucesso. Mas ele cantou uma segunda que foi sucesso. Quem é de samba chora, laraia, ao romper da hora. João Só. João Só. Baiano ele. E aí tem tanta história, se eu ficar conversando com você aqui, falar de música, eu vou virar o ano e a gente explode. Conta a história do Zé, que você queria saber do sapato. É. Meu primeiro troféu, samba de primeira, foi na quadra do Estácio. Ainda lá na, lá na onde era o antigo, vamos chamar a zona do Rio de Janeiro ali. Lá onde fizeram aquele ponto. É, ali perto da prefeitura, ali era, era uma região de prostíbula, aquela área toda ali, era da Estácio, ainda São Carlos. Eu fiz o primeiro troféu lá, que tinha jovelina, mestre Marçal, uma opção de gente daquela época. Segunda, eu levei para o meu América, lá na Tijuca. Aí já tinha Bete Carvalho, tinha Benito de Paula, Campos Sádio. A terceira, eu fiz no Asa Branca, não, era do Chico Recarei também. É onde após a história dele. Foi no Asa Branca, na Lapa, ali. Asa Branca era uma casa do Chico Recarei, Toquei lá. Nesse ano, Zeca Magrinho. Revelação tocou lá. É, muito. Zeca Magrinho, Magrinho. Ali o Vando fez, ali dois anos de show, com o show do Vando. O Zeca Magrinho, Magrinho, tinha acabado de fazer sucesso, Zeca. Estava começando a carreira. Aí eu chamei, com vocês, Zeca Pagodinho, sei lá que ele cantou, que música na época, mas isso é muito antigo, ele é muito magro. Quando acabou, eu fui entregar o troféu para ele. Peguei meu pandeirinho, que era... Você tem alguns pandeiros meus na sua casa? Eu entreguei o pandeiro para ele, dos 25 da série, era o terceiro. Ele falou, pegou o pandeiro, Garçom, vem cá. Garçom subiu no palco, ele deu o meu troféu para o Garçom. Eu fiquei tão puto, eu não quis falar nada na hora, com a raiva que eu fiquei. Porra, para o Garçom, não é que o Garçom não mereça um troféu, mas porra ali, por que não dá quando acabar? Sai do palco, chama o Garçom, toma, vende essa merda. Mas não, ele deu do palco, e saiu com o troféu, e o Garçom de braço dado, eu fiquei lá no meio do palco, sozinho, sem troféu. Bom, para cortar a história, era três anos sem falar com o Zeca. Três anos sem falar com ele. A vida seguiu, ele para o lado dele, para o meu. Aí, um show no meu, no Canecão, numa noite de troféu, a Luísa resolveu levar o Zeca. Eu nem sabia. Está no camarim, eram umas cinco da tarde, o show ia começar às dez da noite, nove horas, sei lá que hora ia começar. Eu entro no camarim, dou de cara com o Zeca. Ficou aquele branco, não falava com ele há três anos. Ele lá dentro do camarim, eu vou fazer o quê? Ele falou, senta aqui, vamos conversar. Você está jantado comigo desde o seu troféu que eu dei para o garçom. Você lembra disso? Você se lembra que você me sacaneou? Vou te contar a história. Eu cheguei no Asa Branca, eu estava tão mal, meu sapato estava furado, eu não tinha sapato para ir no pau. pedi o sapato. Pediu o sapato ao garçom, ele me emprestou, ficou descalço, eu subi, eu não tinha como pagar, a única coisa que eu podia para ele era o seu troféu que eu tinha pagado para ele. O cara me quebrou, me beijou, e a gente hoje, amigo pessoal, é a escola do sapato, ele fala disso até hoje, por causa de um sapato. Você vê como é que as coisas são, não é? A história do sapato. A história do sapato. Na menina, eu tenho a história do sapato. E a minha história na avenida com o Salgueiro no ano do King Kong. O que aconteceu? Ano de cinema, o enredo do Salgueiro era o cinema. É, é, é. Geralmente, quem vai desfilar vai de calça branca e sapato branco. Eu botei uma calça branca com sapato branco, que eu ia desfilar, quando chegou lá, a minha fantasia era preta. Do King Kong, não? King Kong. Aí eu estava no camarote da tia Sônia, da Grande Rio. Mandar um abraço para a minha tia Sônia, Leandrinho, família toda. Aí eu vi um garçom vindo com uma bandeja de calça branca. Chamei, o garçom, meu cumpadi, vou te dar um galo, tu me empresta tua calça para eu desfilar. Calça preta, quer dizer. Mas eu vou te pedir, pelo amor de Deus, não suja a minha calça. A branca. Aí foi eu e o garçom para dentro do banheiro, dei a calça branca para ele. Botou a preta? Botei a preta, desfilei, tudo certo. Quando eu voltei, o que deu o garçom? Porque eu ia dar mais 50 para... Aí vinha um garçom com a minha calça estava da cor da casa dele. Aí ele, pô, meu padrinho, se eu me desculpe, é impossível eu não me sujar, porque você sabe que eu trabalho com bebida. Está tudo certo. Aí dei mais 50 reais para ele. Levou mais um galo. na época que o combinado foi... É. Eu tive que ir em casa. Trocar de casa? Não, não foi em casa, não. Arrumaram uma bermuda para mim, sei lá, porque eu estava no camarote da Grande Rio, a Sula Veneno estava comigo. Aí arrumaram lá um negócio, lá resolveram, eu deixei a calça para o garçom, dei 100 reais para ele. E continuei lá. E a história do sapato do Zeca, você só não sabia que começou aí no troféu. Foi comigo, cara. Três anos de... Três anos de bronca mesmo. Falei, por que ele foi dar meu troféu para o garçom? Ela saiu do palco, chamava o garçom lá fora, toma essa merda, não quero isso não. Mas espera aí, no palco, ficou todo mundo com aquele abismado e ele saiu na dele, como sempre, né? Zeca tem umas tiradas sempre muito engraçadas. Zeca é sinistro, cara. Eu falei para ele que... Quando ele mudou para Pedra de Itaúna, lugar super calmo, né? Tranquilidade total. Calmão. Zeca, tu está gostando de Itaúna? Ele me chamou de Perli. Perli, isso aqui é uma tristeza, meu cachorro parou de latir para não incomodar os meus vizinhos. Ninguém do cachorro nunca mais latiu. Ele tem uma sacada aqui de vez em quando que ele tira para gozar os outros, então, ele é impressionante. Não, ele é foda. Ele tem uma sacada muito boa. Eu falei para ele que ele tem que fazer um stand-up. Tu vai ganhar dinheiro fazendo stand-up, cara. Quem é do reino stand-up? Quem seria hoje cantores? Se tivesse que fazer um stand-up, quem seria? Mais engraçado você conhecia de hoje. Anderson Leonardo. É muito, mas ainda tem um mais do que ele. Quem? Di Croc. Ah, mas o Di Croc a gente perdeu. Di Croc. O Di Croc para mim era o número um. Di Croc, fato. Eu contei aqui. Número um. Eu contei aqui as escolas de Di Croc. Vou contar umazinha rápida porque nem todo mundo viu a gente naquele dia. É muito comum há 20 anos atrás o Di Croc trabalhava comigo em show direto. Saía todo final de semana de ônibus velho, vai para esses buracos do interior para arrumar um dia em dia. Di Croc virou, nós fomos fazer um show na penitenciária. Era muito comum artistas fazerem show de Natal e Ano Novo para os presos. Os caras estão lá já ao lado, não podiam sair. E a gente fazia uma caravaninha. Eu fui apresentar um desses shows. Chegando com vocês, vem aí o rei da rima. Porque era o rei da rima, né? Olha a rima, o negócio é rima. Olha a rima, olha a rima. Olha a rima, olha a rima. Isso aí. Di Croc subiu no palco, o refeitório devia ter uns 300 detentos. Todo mundo naquela mesa grande, batendo com os pratos, tudo de lata, aquelas coisas. E aí ele começou a cantar, olha a rima, e ninguém dava atenção para ele. Um esporro dentro do refeitório, e o Di Croc cantando, e ninguém. Olha ele, para tudo. Aí ficou um branco. Ele olhou para o chão. Olha aqui, eu vim aqui cantar de graça para vocês. Podia estar na minha casa com a minha família, ou bebendo em algum lugar, que eu gosto muito, e estou aqui cantando. E vou dizer para vocês uma coisa. Quem não quiser fazer feito, pode ir embora para casa agora. Aquilo foi um branco que deu. Daqui a pouquinho todo mundo começou a rir e prestar atenção. Para terminar na hora de ir embora. Ele disse assim, olha, gostei muito de vir aqui, espero encontrar vocês todos aqui o ano que vem. Meu irmão, é que ele tinha uma sacada do cacete. Di Croc era muito engraçado. Eu acho que dos cantores de piada, é o Di Croc era... o Di Croc era o número um. Não tinha para ele. Di Croc era fantástico. Ele era natural, ele não era forçado. Não, forçado inteira. Ele chegou a fazer a escolinha do professor Raimundo. Foi trabalhar com o Chico muito tempo. Cantor e humorista ao mesmo tempo. Di Croc era muito bom. Di Croc era muito bom. Voltando ao Xande, o que falta na sua vida? O que está faltando? O que falta na minha vida? Ninguém. Você perguntar para um cantor, para um artista, para um músico, para um... que não importa a profissão. Se você sente realizado, você vai dizer que não. Ainda falta. E o que está faltando para você se sentir mais completo? Cara, para mim está faltando o samba ser mais unido. Só isso. Falta união no samba? Falta, porque o samba, na realidade, o samba não é desunido. vou usar até a frase do meu parceiro, o samba é espalhado. E aí eu vou no que o Aragão falou na última entrevista que eu vi dele. Unidos somos mais fortes. Com certeza. Com certeza. Só que enquanto ficar quem é o melhor e quem é o pior e quem foi mais e quem foi menos, a coisa não vai andar. Existe muito ciúme ainda, não existe? Existe. Existe ciúme, existe falta de respeito. A última vez que eu estive no seu programa, eu dei de cara com o Elimar Santos, que para mim é um dos cantores mais carismáticos que eu já vi na minha vida. O Elimar cantava na Sulinhas, na terceira do viaduto de Cristóvão Colombo de Pilar Espanhaúma, que eles chamam ali de Inhaúma, que para mim Inhaúma é só do outro lado do metrô. Eu tomava conta de carro na porta do Sulinhas. Quando ele cantava Eita, cachaça danada, que acabou com um homem que me dava prazer. Eu escutava o Elimar cantando ali dentro. Depois ele cantou, você faz de mim um brinquedo qualquer, me joga na cama. Mas o maior sucesso dele foi eu e você, nós dois, é um som de um boné, não teve jeito. Para lá ir, aí ele entrou mesmo, não teve jeito. E eu contei essa história no dia que você me deu a oportunidade de estar presente num evento que eu nem esperava de estar, porque eu estava na minha transição, de revelação para a carreira solo. Eu tenho a televisão até hoje. E o Elimar ficou abismado quando eu contei para ele, não, cara, eu guardava os carros na porta do Sulinhas. E ele, parece que ele subiu, mandaram uma, alguém gravou um áudio e mandou para mim, ele falou, o Xande guardava os carros lá e bababá. Então, o que o Elimar, o reconhecimento do Elimar teve comigo é que o artista tem que ter, cara, quando ele, ele tem que entender. É igual, eu tenho uma música quem sabe de onde veio, sabe onde quer chegar. É. Então, o que é o que acontece? O cara, ele tem que entender qual foi o ponto de partida dele, quem estava lá. Porque hoje está muito assim, não, vou colar aqui porque esse cara aqui é sucesso. Para resumir, hoje está muito nos números. Quem tem 500 milhões de seguidores, aí o cara que tem 300, o cara que tem 5 mil seguidores, ele é considerado um, ninguém está mais prestando atenção no talento. E a música está cada vez mais posta de lado, porque todo mundo está querendo só bababá e a música, se dane. O cara não quer saber se a música é compatível com a voz do cantor, igual vocês sempre, eu cresci vendo isso. então hoje a música o negro não está nem aí para a música, ele quer saber quanto o cara tem, aí criaram o tal do stream, das gravadoras, as gravadoras elas inverteram os papéis, mas por outro lado, essa galera que está aí hoje, é a galera que estava trabalhando ali quietinho, querendo crescer, e aí veio a pandemia e esses caras, esses garotos cresceram, só que as gravadoras não conseguem entender que o que cresceu, ele cresceu, quando você faz uma casa que você tem uma fundação, você pode levar a tua casa para onde tu quiser, pô. É o alicerce, né? Mas sem fundação, irmão, não dá, mas o meu pensamento é esse, eu acho que todo mundo merece seu lugar ao sol, mas eu também acho que esse novo normal tem que ser analisado de forma correta, porque depois chega lá na frente, o garoto está tomando tarja preta, e quem é culpado somos nós, porque a gente, não, é isso aí mesmo, não é isso aí, você tem que falar para ele, irmão, tem várias etapas, você ensinou isso para mim, eu vivi vários momentos contigo, você falou do Zé, que eu tive um momento contigo no Canecão que eu fiquei puto contigo, sério? É, e eu não sabia, falei, nunca mais eu quero assunto que o Jorge, que bababá, só que você estava ali, eu não estava sozinho, eu tentei falar, e você, não sei o que, não sei o que, aquele negócio teu ali, eu fiquei puto para caramba, eu não deixei você falar, não, não sei o que, não sei o que, eu lembro que estava o Martinho do meu lado, quanto tempo tem isso? eu fui embora para casa, mas eu fui embora, quanto tempo tem isso? ah, isso foi, foi no Canecão ainda, meu Deus do céu, no, você chamava sempre alguém para entregar, o troféu, o troféu, perfeito, e aí eu quis falar alguma coisa, você, você já tinha começado a falar, deu aqui, nessa época você já falava então, mas eu estava no início de carreira, você pá aqui, que isso, mas quando eu olhei, o Martinho estava aqui, eu falei, eu fui embora, Jorge, eu fui embora, Jorge, não é sacanagem não, aí entra, foi o meu sapato, eu fui o seu sapato, aí a Luísa Biá, entra e me explica por quê, por isso, que, posso pedir desculpa hoje? Não, você não tem que pedir desculpa, porque a Luísa Biá me explicou, eu gostaria de me pertenciar por isso, não, a Luísa Biá me explicou tudo, você não errou, você estava ali, primeiro que eu também não estava nem naquela condição de, o que é isso? querer falar para caramba, mas aí, não, mas aí, mas aí tem um antes, aí tem vários programas anteriores, que me fez entender o que estava acontecendo ali, isso foi o meu programa umas 30 vezes ou mais, o teu programa é para caramba, ou mais, aí a Luísa Biá me explicou, o que que estava acontecendo, era o tempo que já devia estar encerrado, alguma coisa assim, de repente, não dava mais tempo, tinha que terminar o programa, acho que eu falei, o tempo já estava estourado, e aí ainda tinha o Martinho da Vila, a vantagem do podcast que a gente fala que é vontade, e ninguém corta a gente, e tinha o Martinho da Vila, não tinha qualquer pessoa, tinha o Martinho da Vila, José Ferreira estava lá, exatamente, então, falei, pô, então, porra, está tudo errado, na minha cabeça, e vamos embora, vamos em frente, quem não morre duro, fica duro quando morre, vamos embora. Bom, está chegando a hora de a gente ir embora daqui a pouquinho, vamos falar um, o que que o Xande na sua carreira musical, três músicas que, não vou dizer que seja o maior acesso seu, mas que você mais gostou de fazer, ou de compor, ou de cantar? Ah, aí vai dar, aí não dá. Então, vamos para cinco, então, se três é pouco, a gente faz cinco. É, eu vou então... Num show, o que que te dá mais satisfação, embora todo mundo vai pedir para você cantar, os grandes sucessos, show nenhum, é que eu digo, o que que seria do Calbi Peixoto, sem Conceição, de Nelson Gonçalves, sem Boemia, de Agnaldo Timóteo, sem Mamã, aquela coisa toda, quando a minha terra eu voltar, aquelas coisas, o que que seria desses caras, você tem carro-chefe também, mas de repente não são as músicas que você mais gosta de cantar. Alcione, por exemplo, eu falei com Alcione outro dia, tudo seu eu gosto de ouvir, mas tem uma música que você canta muito pouco, que para mim é um hino, chama-se Rio Antigo. Sabe quem são os autores? Que eram mais diversos. Sabe quem são os autores? Chico Anísio e Nonato Guzá. Pô, Rio Antigo é você pegar o Rio de Janeiro e ver como era o Rio de Janeiro, é hoje, né? Eu fiz uma live e cantei ela. Pô, assim, Rio Antigo é um sonho de música, né? Eu não sei a letra toda, eu tenho uns pedaços. Eu cantei ela numa live que eu fiz. Você conhece uma letra de Rio Antigo toda? Não, não. Cantei lendo. É? Tem lendo, porque não é que seja tão difícil, mas é. Fala de Lamartine, fala de Dalapa, fala de tudo do Rio de Janeiro, né? Eu acho um dos samba mais... E ela não canta tanto essa música. Vai ter que cantar as músicas tradicionais. E eu conheci essa música com o Iara, no Meia. Sabe? Meu menino, sem juízo, essas coisas que ela vai cantar, né? Na realidade, a primeira pessoa que eu ouvi cantando Rio Antigo foi o Iara. Era o Iara e o José Roberto, que tocava num barzinho ali no Meia, onde eu, a minha história com o Seu Jorge, acontece nesse barco. Quando acabar aqui, a gente termina junto. Exatamente. É igual aquele relógio de areia, né? É? Acabou, acabou, acabou a milha, acabou a pipoca. Acabou a milha, acabou a pipoca. E, Duchane, o que é que vem aí? Então, eu vou falar pra você. Primeiro, antes de cantar, é porque, na realidade, é muito difícil, né? Porque eu tenho um samba que eu compus com André Renato e Bernini, que o Arlindo gravou... Gilson Bernini. Gilson Bernini. Você fez muita coisa com ele, né? Gilson Bernini, meu parceiro. Eu tenho o Gilson Bernini como parceiro, tenho o Elin como parceiro pai. E eu compus Trilha do Amor com André Renato, que é o filho do Sereno do Fundo de Quintal, e o Gilson Bernini. E o Arlindo gravou junto com o Caetano Veloso. Tu imagina tu ver o Caetano Veloso cantando... Mesmo que indiretamente ou diretamente. E aí tem a minha história com 12 anos, que eu aprendi a cantar uma música e tal. É muita coisa, cara. E aí tem a vizinha que não quis me pegar, que eu queria pegar ela, mas aí não ganhei, mas fiz a música. Na realidade, não fiz. Os caras que fizeram... É uma confusão do caramba. Mas antes disso tudo, cara, durante a pandemia, eu andei compondo muita coisa. E eu compus um samba com o Serginho Miriti. Serginho Miriti. Compositor de Aia, deixa a vida me levar. Não, o Serginho Miriti tem muito sucesso. Serginho Miriti, esquece. É muito sucesso. Deixa a vida me levar. Um clássico Zeca dele, com o Serginho, pô. Aí, cara, a música chegou na Maria Betânia. Por intermédio do Mosquito. O que que a Betânia gravou, senhor? A Betânia gravou um samba que eu fiz com o Miriti chamado Cria de Comunidade, que é filha, que é cria. Mas eu também não posso deixar de destacar que a minha música que eu fiz com o Bernino e com o Carlinho Madureira, que é um imperiano, um inguerense, um salguerense, fez parte da abertura de uma novela. E eu cresci aprendendo música de abertura de novela. Acabou, você olha, está me dizendo, Nelson Gonçalves. Acabou, que era Glória Pires com o Fábio Júnior. Depois Bebê a Bordo e Dança em Desco, As Frenéticas. Aí tinha o Casarão. Lembra do Casarão? Lembro, novela. Eu não vi a novela não, mas as novelas da Globo têm uma presença marcante. É, eu esqueci a música. A música do Casarão. Tinha também o Bem Amado. Bem Amado. Então, sabe o que é você? Eu fiz churrasco, cara. Quando a novela Dona do Pedaço estreou, eu fiz um churrasco. Ninguém faz churrasco para ver novela. Mas eu fiz. E aí, beleza. Aí um dia eu estava dormindo, aí o meu telefone toca. Eu olho. Xande, aqui é a Maria Bethânia. Sério? Como é que dorme depois? Não dorme, né? Ela, não, que eu escutei um som, aquela fala mansa dela. Eu escutei um som vacilo aqui. Caetano me mostrou. Eu adorei o som, mas eu queria saber se você gostaria de cantar comigo. Entendi nada daquilo. E aí, a música é aqui, assim, ó. E lá vou eu e lá vai ela na janela da composição. Coelho Neto é logo ali, logo depois de Acari. Pra quem vem lá de São João de Miritique, que, aliás, nem tem metrô. Andando até Pavuna eu vou. E todo dia, mesma hora, ela embarca naquela estação. E foi assim que, então, se deu dela sentar-se ao lado meu e deslizando sobre os trilhos da conversa pela linha 2 a 2. Ali ela falou, a negra mina, mãe de uma negra menina, filha de comunidade. Que ralou essa guerreira lá do morro da pedreira pra fazer a faculdade. Se formou e ainda mora no mesmo lugar, não quer sair de lá. Só quer comprar uma casinha espaçosa bonitinha na subida da colina. Que menina, que amor de pessoa, que conversa boa que a gente tocou. Perguntou quem eu era, se era fácil ou difícil, o ofício do compositor. Que amor de pessoa, que conversa boa que a gente tocou. Perguntou quem eu era, se era fácil ou difícil, o ofício do compositor. Pra responder, prometi que pra ela faria uma linda canção assim. Pra descrever a história de vida bonita que ela contou pra mim. Pra resumir, na central da cidade ela desembarcou. E eu segui pra Zona Sul. Foi assim que nasceu esse samba. E lá vou eu e lá vai ela na janela da composição. Nós fizemos isso na Tijuca, eu e Miriti. Naquela época que ninguém, nem uma formiga andava na rua. Ou seja, eu fiz um samba com o meu ídolo. E a nossa idolatrada Maria Bethânia gravou. Um samba que talvez nem o Serginho Miriti tenha gravado. Então, cara, isso pra mim é... Tudo depende de nossas atitudes, da nossa caminhada, entendeu? Eu fico muito feliz de poder ser gravado por Maria Bethânia. E ainda poder cantar com Maria Bethânia. Como é que gravou o Serginho de Pelagio? Caetano, Alcione, Fundo de Quintal, Zé Capagodinho. Arlindo gravou alguma coisa sua? Gravou. Arlindo gravou, eu cantei com o Arlindo. Num dos maiores discos que ele fez, que o Leandro Sapucaí produziu. Que é o sambista perfeito. É, conheço. Inclusive, eu quero até mandar um abraço pro Leandro Sapucaí, que o Leandro Sapucaí é produtor do meu primeiro disco. Onde estourou, onde tocou essa música. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender. Sambão. A arte que a do Serginho Miriti. Sambão, sambão. E... Mandar um abraço também pro Prateado, que fez o meu segundo. Fez o DVD. E agora o Bira vai ir. Vai produzir seu novo disco. Vai produzir um trabalho muito bacana que eu vou... Bira é um bom parceiro, bom amigo. Que são os três caras que fazem parte da minha história. Prateado, porque todos os arranjos do primeiro disco do Revelação, junto com o Leandro Sapucaí, que também tocou naquele disco, que me convenceu. Cara, vai cantar, bababai, mas eu não canto porra nenhuma. Na minha cabeça, eu sou assim. Eu gosto de cantar. Tô aqui, eu tô cantando aqui contigo. Mas não tem compromisso de ter que cantar. Você tem essa coisa do Zeca assim, que às vezes não tá querendo ganhar dinheiro? Hein? Tem essas coisas? Não vou nem chamar o Felipe aqui. Que empresário tem que te levar quase a força pra cantar. Eu gosto demais. E aí você senta num botequim com quem não conhece e canta a noite inteira. Tem essas coisas? Posso dar uma palavra aqui pro Felipe rapidinho? Pode, claro. Chega aí. Felipe, vem cá. Vê se eu tô errado. Vem dar um depoimento aqui pra gente. Responde ele a pergunta. Felipe, pode chegar. Aqui essas coisas não tem. Aqui, cara. Aqui no meu. No meu, pra falar pra ele. Felipe trabalhava com Arlindo. Vem cá, Felipe. Aqui, ó. É bem altinho. Pra você ficar em pé. Fala aí. Responde a pergunta dele. Felipe, é verdade assim? Todo show é uma briga, né? É uma briga? Todo show é uma briga. Pra ele sair de casa, eu queria mil problemas. Não tô afim de cantar hoje. Amanheci triste. Tem alguma coisa. Antigamente o problema era o domingo. Que ele pedia pra não fazer show domingo. Mas você sabe cantar domingo. Eu suporto trabalhar domingo. Não pode trabalhar domingo se Deus fez o dia até sábado. O mundo até sábado. A pandemia mudou o mercado. A pandemia mudou um pouco o mercado. Que o dia nobre agora se tornou domingo. O dia nobre. Pra se trabalhar. E ele reclama da sexta, do sábado e do sábado. É tipo de almoço, essas coisas assim. Não, mas eles querem fazer show de... Cara, na moral. Domingo de madrugada? Jorge. Jorge, não dá, Jorge. A gente respeita a idade dele dos 52 anos. Pô, eu tô com 52, cara. Quando eu tinha 30... Tá com o Xande há quanto tempo? Eu tô com o Xande há... De 5 pra 6 anos já. 6 anos, né? Fiquei com o Arrinho do Bom Tempo também. Que bom, amigo. Tô com ele bastante tempo. Dá licença aí. Foi o bom depois mesmo. Se não, você também não gosta de Ricardo Zeca mesmo. Zeca quase, você mata ele. Outro dia eu queria que eu fizesse 3 shows numa semana. Não, eu não. Tem porra, entendeu? Porque ele tá todo dia. Ele pra fazer 3 shows numa semana, pagar um bom dinheiro, faz jogo duro. Não, eu acho legal você fazer um show por noite. Que você faz o show... Todo dia? O cara que compra tem o ingresso... Você trabalha quase todo dia, não trabalha, já? Eu trabalho todo dia. Todo dia? Todo dia. Mas tem um dia que é o dia que eu mais me divirto. Mas também se você pedir, não fecha nada pra mim hoje, vocês seguram. Hoje eu tenho essa oportunidade. Hoje eu tenho essa autoridade. Quando era grupo aí, eu tinha que respeitar a opinião dos demais. É, grupo você tá trabalhando pra todo mundo, né? Os outros tem que ganhar o dinheirinho deles também. É, e hoje eu tenho a Verinha. A Verinha me pergunta, ó, cantor, bababá. O pessoal da Gold, que eu quero mandar um abraço pro Serginho. Engraçado, o Serginho, que tá na condição de meu sobrinho, hoje é meu empresário. Que era sobrinho do Carlinhos de Pilares. É sobrinho do Carlinhos de Pilares, é isso aí. Então eu acho que tá tudo certo. Você não respondeu a pergunta aí antes de ir embora. O que é que tá faltando na sua vida? Na minha vida eu respondi sim. O samba ser mais unido. Bom, isso aí é uma opinião de união, mas profissionalmente... Na realidade, o que tá me faltando hoje, eu acho que eu não vou conseguir mais. O único cara que não cantou com o rei fui eu. Mas vai cantar ainda, não tenha dúvida disso. O Roberto todo ano... É, mas o Roberto já tá... No especial dele... Ele coloca sempre... No sapatinho. Não tá no sapatinho, não. Ele tá ainda em plena atividade. Eu vejo, quando eu gosto de ver esses artistas que eles convidam, até atores e atrizes de novela pra cantar com ele no especial, tem sempre um momento de glamour, um momento de coisa. Mas não é pelo talento, não, que ele reconhece, sabe o quanto você representa hoje pra música. Hoje, dentro do universo dos cantores de samba, você é um exponencial. Você hoje tá no topo da lista. Você hoje... Jair, calma aí. Porque aí eu sei que tá... Isso eu posso falar com... Não é com falar com toda certeza, mas eu vivo nisso de samba há quase 40 e tantos, quase 50 anos. A gente sabe quem tá. Hoje o samba não se renovou tanto assim como a gente pensava, mas tem jovens aí talentosos. Hoje o que te espantou mais foi música sertaneja, foi rap, foi funk, não sei quem mais. O samba verdadeiramente... Agora o trap, né? É. Hoje a gente já vendo aí, você tem o menino que você citou o nome dele, o Ferrugem, é um cara que é recente, é novo. Você tem o Tiaguinho, que depois que saiu do grupo também, sozinho, e recebeu apoio grande. A Globo tem um apoio grande pra ele também. E a gente tem um menino lá da Ilha do Governador também, né? Que ele começou como compositor, que é o Dilcinho, né? Dilcinho. Começou gravando com... É isso mesmo, tem aí coisa. Mas você tá no topo da carreira hoje, tá no topo da lista. E, infelizmente, nós perdemos o Arlindo, que passa por um momento difícil da vida dele. Tem... A gente tem outros nomes ali. Mas por falar em Arlindo, cara, eu acho que o Arlindinho é uma promessa muito grande. Tá indo bem, eu gosto muito dele. É um bom menino, é talentoso, mas o pai é carismático. A gente viu outro dia, começou a tocar Madureira, que todo mundo chama Madureira, mas a música chama-se O Meu Lugar, e não é Madureira. É, pois é. Todo mundo botou de Madureira. É engraçado. Madureira. É o meu lugar, não é Madureira. Mas que isso é um hino, meu Deus. Foi no ensaio técnico da Vila semana passada, no Esquenta, quando tocou. É um hino. Não, esquece. Pô, e o Samba da Vila, que ele ganhou também, com coisa recentemente, que é o Festa no Arraiá. O que é aquilo? Meu Deus. Isso é um dos melhores sambas aí, dos últimos anos. Boa mulher, é, compadre chegou. Traz seu filho e vem prozear. E eu tava na avenida, no ano que o Roberto Carlos foi... Da Beja-Fouro? Foi em medo. Que a Vila Isabel passou com Angola. Com Angola, justamente. Meu amigo velho. Tinha uma ala que os rapazeiros saíam do mato assim. Meu irmão, eu tava lá vendo. Dá pra arrepiar, né? Sem bar de lá. É, o Samba de cá. Não é sacanagem, não. Eu vi aquilo. Eu vi. Ninguém me contou. Testemunha ocular. Ninguém me contou. Meu irmão, eu fiquei arrepiado com o desfile da Vila Isabel. Arrepiado com o desfile da Vila Isabel. E ali eu falei assim, caramba, tá entre Vila, Tijuca e Beija-Fouro. Deu Beija-Fouro com o Roberto, ganhou o Roberto. Deu Beija-Fouro com o Roberto. É, meu amigo. Tá chegando a hora de a gente se despedir. É, pois é. Eu queria te agradecer muito. Nossa conversa podia render mais um, sei lá, umas duas, três horas ainda. Obrigado por me deixar ser só meu. Eu tenho uma admiração profunda, um reconhecimento, sei do quanto você é importante pra nós. Pra essa garotada que tá aí gostando de falar de samba, fazendo samba, você passa a ser referência. Espero te ver muitas vezes. Carnaval, a gente vai estar junto, você vai estar lá no seu salgueiro, eu vou estar tocando sirene, abrindo o portão, gritando. Mesmo presidente, eu faço isso tudo ainda até hoje, eu coordeno o desfile. Não sai da cabeça da avenida, não. E espero te ver breve. Primeiro show que eu puder ser, eu vou estar lá assistindo também, porque eu não sou seu macaco, eu sou seu gorila de auditório. Gorila é malto que é macaco. Aí eu vou estar lá batendo palma pra você, porque tu é um talento nato e eu tô muito honrado de tê-lo aqui nessa noite. Muito mesmo. Espero que a gente possa se ver outras vezes. Aqui pode ter tê-bis, quem sabe um dia você queira voltar. É, quem sabe. Pra conversar mais um pouquinho. Eu acho que a gente tem que voltar pra fazer outra edição. Pra conversar mais um pouquinho. Posso dizer, na sequência agora vem Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Milton Cunha, que é um cara que conhece muito de carnaval. Tem um conteúdo fortíssimo. Viviane Araújo, que tá grávida, vai ter neném breve. Minha irmã, minha amiga, minha rainha. Tem poetinha do samba Jorge Aragão, que é meu irmão querido. Você vê que a gente convida só amigos. Tá sem moral, hein? E você vai estar com a gente. Eu queria agradecer muito, meu irmão, pelo seu carinho. Tirar você de casa numa segunda-feira. Ainda bem que na domingo, se fosse domingo, eu não te convido mais. Que ninguém gosta de trabalhar domingo. Eu também não suporto. Domingo terrível. Estarei aqui. Vamos falar. Eu queria agradecer a oportunidade. Solano, tá aí, sustentabilidade, soluções completas e acessíveis de energia solar, energia limpa, em transmissão, obviamente, para todo mundo. Tá aí. Eu queria agradecer a vocês pelo carinho que nos propicia estar aqui nesse estúdio nessa noite. Agradecer mais uma vez também ao nosso amigo, a rapaziada daqui da E.A.G.R. Eu sempre busco meu amigo Beto, que abriu esse estúdio até um aconchegante. A gente fica bem aqui conversando, né? Muito bom. Umazinha de saideira para a gente ir embora. Escolhe uma. Essa aqui eu tenho que cantar. Só se for agora. Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Gilson Bernini, Carlinho Madureira e Xande Pilares e a emoção do meu amigo É, vai ser bom Tá aí o Beto Guimarães Você emocionou com o Guimarães também aqui a semana passada Ele emocionou com o Guimarães também a semana passada aqui Tem um filho que passa por um momento difícil e... É Posso declamar pra ele? É, amigo É, por aí Igor Uxoa Igor Uxoa Igor Uxoa Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavore Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Nem pode correr Sabe por quê? Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer Você é capaz de vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar A chuva Só vem Quando tem que molhar Na vida precisa aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Que tem que brilhar Erga essa cabeça Mete o pé Vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Tanta coisa já me fez chorar E eu não tenho tempo pra sofrer Hoje eu prefiro acreditar Que a vida é feita pra viver A esperança vem em cada amanhecer Eu também cansei de reclamar Resolvi fazer por merecer A virtude é saber ganhar Mas também é saber perder Vou encontrando forças pra sobreviver Tudo que a gente passa É o que tem que passar Não adianta o poder pra poder se livrar Quando o assunto é destino Ele vai se cumprir A gente vai seguir A nossa vida é assim Vivo na honestidade Posso sonhar Quem é da lei da verdade Ninguém vai julgar E dessas voltas do mundo De tudo que fiz Me tornei um aprendiz Sou feliz assim E não vou mudar a minha maneira Vou até o fim Sem desanimar Pela vida inteira E se alguém quiser duvidar de mim Que fique à vontade Mas fiquem sabendo Que eu estou em busca Da felicidade E você também Esse é Xande de Pilar Vamos pode bater palmas Maravilha, meu irmão É assim, meus amigos A gente chega com mais Um podcast Só se for agora Como é que é? Como é que é? Como é que é? É Você lembra a vietinha ainda? Jorge Peligeiro Chegou Com samba de primeira Maravilha Semana que vem tem mais Segunda-feira a gente se vê Nove da noite Com o novo astro Uma nova estrela Que vai estar aqui com a gente Hoje eu estou me sentindo Privilegiado de receber Xande de Pilar Um cara que em respeito Admiro E já falei que Esse é o tipo de programa Que eu gostaria de fazer Embora eu nunca me rendi A modernidade de podcast Essas coisas Estou acostumado com auditório Com o público presente Aquela coisa toda E a gente vai ficar aqui Um bom tempo Aquelas mulheres bonitas Aquelas mulheres bonitas Valeu, pessoal Muito obrigado a vocês E a gente se vê Segunda-feira próxima Nove da noite Ok? Só se for agora É o nome do podcast Valeu, rapaziada Obrigado Bom Tchau 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 Tchau